Estamos começando mais um Flow Podcast, né? Tô confuso. Lutz Podcast. E hoje pra bater um papo aqui com a gente, temos Douglas. E aí, cara? Satisfação. Satisfação é toda minha, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente já tava conversando um pouquinho em off, né? Sim. Eu quero entender, assim, quais são suas motivações e tal, mas se quiser se apresentar o que você faz hoje sobre a sua empresa, faz uma apresentação sua aí pra galera e pra mim também. Perfeito. Então, boa tarde a todos, boa noite a todos, bom dia a todos, pra quem vai assistir em turnos diferentes. Meu nome é Douglas Pedroso, sou natural do Rio Grande do Sul, Soledade, capital da pedra preciosa, por isso que eu tô com uma pedra aqui no meu pescoço. E é uma honra estar aqui contigo, sentir que deveria vir, aceitar, me sentir honrado e poder transpassar a mensagem, sempre que há uma oportunidade dentro dessa terceira dimensão, eu sempre tô topando deixar a mensagem. Então, hoje eu tenho 31 anos, como eu falei aqui antes, sou o discípulo da prática e me vejo hoje como uma ferramenta, uma ferramenta de aprendizado e compartilhamento desse aprendizado como um decodificador de algumas coisas que por muito tempo pra mim foram invisíveis aos meus olhos e hoje que são visíveis eu busco transpassar. Então, alguns títulos terrenos, né? Já fui militar, já fui míster, fui pro Mister Brasil, já competi como fisiculturista, já... Bah, foi muita coisa, mas... Trabalhei em funerária, um ano e oito meses, empreendi, tô na minha terceira empresa, a primeira eu fundei uma empresa de alimentação saudável chamada Six Pack Gourmet em 2015, vendi a minha parte em 2018. Aí fui pro desenvolvimento humano, conheci nesse meio caminho o Felipe Marques, não sei se você já ouviu falar. É um player, um cara muito foda também lá do desenvolvimento humano, lá do Rio Grande do Sul. E conheci pessoas, monges, pessoas fantásticas, com uma inteligência espiritual muito fantástica, assim, e em 2014, com 24 anos, foi onde eu tive o meu despertar, aonde o véu se rasgou, definitivamente, e eu pude começar a vislumbrar uma dimensão além dessa dimensão. Então, foi em 2014 que eu comecei a desenvolver a minha mediunidade, seguindo o espiritismo kardecista, né? Foi a minha base, veio de uma família católica, mas o espiritismo me conduziu, pra fora das sombras que eu caminhei. Isso eu vou comentar depois mais. Então, hoje eu empreendo no desenvolvimento humano ainda, e com a genealógica, que é meu último negócio, meu último business, que veio de uma inspiração, e de uma dor, a dor de não conhecer a história da minha família, as raízes que me fizeram que eu estivesse aqui. Hoje eu sou um fruto de uma árvore que um dia foi uma semente. E aí, hoje eu tô aqui, como convidado. Tem lá no meu Instagram a palavra polímata, que eu descobri não faz muito tempo também, e eu achei bonita. E eu percebo que as pessoas, infelizmente, elas se importam muito com nomes, rótulos e títulos, e pra que as pessoas pudessem, de certa maneira, ouvir, ou acessar o meu conteúdo, eu acabei utilizando esses subterfúgios, pra fazer com que as pessoas se atraíssem. E polímata é uma expressão utilizada pra uma pessoa que estuda muitos temas, conhece muitas coisas, domina algumas áreas, diversas áreas, às vezes áreas que não tem nada a ver. Leonardo da Vinci era um polímata. Eu tenho o bonequinho dele ali, o primeiro, de cá. Foda. Então ele é um bom exemplo de polímata, o cara é engenheiro, médico, escultor, pintor, várias coisas, então ele dominava muitas áreas. E eu me considerei, eu botei esse nome lá quando eu percebi que eu, a minha curiosidade me fez dominar muitas coisas, muitos conhecimentos, vertentes, filosofia, psicologia, astrofísica, cosmologia, tipo mecânica quântica, outros, e outras vertentes, né? E aí eu acabei adotando esse nome que coloquei lá. Mas é só um título, é um nome que não tem muito. Me parece que você é um cara que acaba se interessando por muitas disciplinas, né? Isso. Eu descobri num aplicativo que estava bombando esses tempos aí no Clubhouse, que tinha uma sala, polímatas, e aí eu entrei lá e tinha muitas pessoas que eram parecidas, me identifiquei muito. Nem especialista e nem generalista. Polímata. Eu gosto muito desse termo, assim. É foda, porque quando você se interessa por muitas coisas, fica difícil você se enquadrar em alguma coisa específica. e às vezes é um desafio, né? Tu buscar várias vertentes porque você precisa muitas vezes focar num único conhecimento pra se tornar muito bom naquilo e aquilo gerar pra você um movimento, frutos, enfim. Mas, né? A gente acaba conseguindo compilar vários conhecimentos e criar uma única coisa só. E estamos aqui agora, né? Um resumo superficial da minha pessoa é essa. Vamos deixar pra aprofundar durante a entrevista. Boa. Eu acredito muito que cada ser humano é um universo particular e carrega consigo uma visão de mundo e muitas potencialidades, muitas condições e trazer pra esse mundo coisas inimagináveis, coisas que não existiram até então, que não existem até agora. só precisa, as pessoas precisam acreditar. E quando eu comecei a acreditar e aceitar a minha originalidade, muita coisa mudou. Eu aceitar a originalidade no sentido de como que eu realmente gosto de me vestir? Como que realmente eu gosto de conversar? Eu sou uma pessoa que num momento de felicidade eu tenho que extravasar, gritar, pular ou eu posso sentir aquela felicidade naquele momento em silêncio e eu não vou me sentir uma pessoa estranha, não vou me sentir uma pessoa com algum problema. Então, quando você começa a se aceitar, aí o teu poder vem à tona. A partir de que momento você entendeu isso? Qual é a coisa que em geral todo mundo tem essa dificuldade de ser de ser você mesmo? Primeiro que nós somos estimulados desde pequeno. Nosso ego é construído a partir do momento que a gente sai do útero da nossa mãe. O nosso ego, para quem ainda não sabe o que é ego, é uma imagem construída sobre nós partindo do princípio da ótica de uma terceira pessoa. Ou seja, a primeira pessoa que constrói o nosso ego é a nossa mãe. E esse ego é construído quando nós estamos ainda dentro do útero. Como nós recebemos a energia da receptividade ou da negação daquele feto. Então, nosso ego começa a ser construído nesse ponto. A gente sai de dentro da nossa mãe e a forma como ela nos trata vai nos dando uma ideia de quem nós somos. Se a minha mãe me deu amor, eu começo a pensar bom, eu sou merecedor disso, de amor. Eu sou uma pessoa boa. Se a minha mãe rejeita, meu pai me rejeita, eu vou achar que eu não sou uma pessoa boa o suficiente. Aí tu vai ser um adulto inseguro, um adulto que vai ter dificuldades em se expressar. Tu não vai ter autoconfiança suficiente para você construir alguma coisa. Então, o ego é uma imagem construída de quem nós somos com base na ótica de outras pessoas, com base na forma como outras pessoas nos tratam. E quando eu via a maneira como as pessoas me tratavam, eu comecei a questionar por que elas me tratavam daquela forma. Isso, primeiramente, as pessoas dentro da minha casa. e eu comecei a questionar e observar o porquê. O porquê. Por que que eu tenho que seguir esse caminho? E aí entra a questão da filosofia, né? A filosofia nada mais é do que você olhar para uma circunstância, uma pessoa, um sistema e você pensar por que que funciona dessa forma? Por que que eu tenho que seguir isso? E muitas pessoas hoje, jovens, essa geração, até a geração mais antiga, a geração mais antiga ela só aceitava e executava. Essa geração mais atual ela questiona, mas ela não se vê com força suficiente para transpor e ser quem ela realmente é ou fazer o que ela realmente veio fazer aqui. Porque há muita confusão, porque há muito estímulo e há muitas opções e há um adestramento de que nós temos que primeiramente construir. Primeira coisa, você tem que fazer algo para você ser alguma coisa. Então você tem que fazer uma faculdade ou você tem que ir para a escola, tem que ter boas notas, tem que arrumar uma mulher ou um marido, você tem que ter filhos, você tem que ter uma profissão, um bom emprego ou uma faculdade, um canudo. Aí você começa a ser alguma coisa. Então é um caminho inverso, nós já nascemos sendo. Eu gosto muito do Osho, o Osho é um cara que me inspira muito porque ele é muito direto nas colocações e o livro do Ego, do Osho, é tapa na cara do início ao fim. O que ele fala assim no livro? No livro ele fala sobre a busca do ser humano pelo ser, só que fora do ser. Ele fala como o Ego busca a complexidade e o quanto o simples não é interessante para o ser humano. o ser humano não gosta, não sente atração pelo simples. O que seria o simples? Você nasce, você te alimenta, você segue um caminho, um caminho simples. As pessoas chamam hoje o simples de medíocre. E botam informações, instalam aplicativos dentro da tua mente para que você acredite que você tem que ter mais do que você precisa. que para você tendo mais do que você precisa e quanto mais coisas difíceis você executar e mais coisas complexas você executar, mais títulos com nomes difíceis, olímata, você ter, mais você vai ser valioso para essa sociedade. Como que é tratado uma pessoa simples, simplista ou simplória? Uma pessoa que anda com roupas simples, que não tem muita ambição, como que ela é tratada? Cara, em geral a gente vê ela como um, talvez seja uma palavra muito forte, mas um fracassado, né? Exatamente. Uma pessoa que está perdida. Exatamente. Então a gente é condicionado a buscar fora algo, a construir algo, só que esse algo ele estoura-se a cabeça porque tu fica pensando tá, mas a gente começa a usar a comparação, a lei universal da comparação. Como é que eu sei que tu é baixo e eu sou alto? Partindo desse princípio de fenótipo, de aparência. Como que eu sei que tu é bonito e eu sou feio? Comparação, a gente começa a comparar as coisas, né? Então como que eu comparo uma pessoa fracassada a uma pessoa bem sucedida? O que é uma pessoa bem sucedida? É o cara que está bem vestido dentro de um carrão de um milhão de reais, faturando tanto por mês, e de preferência fazendo pouco. Fazendo pouco ou quase nada. Então se eu não for seguir esse padrão, esse esterótipo, o jovem entende que se ele não seguir esse caminho ele não vai ser bem sucedido. Então ele vai se afastando da essência dele, se afastando da originalidade dele, olhando pro cara que é bem sucedido e falando eu tenho que ser aquilo. Eu tenho que ser aquilo. E aí ele vai correndo atrás daquilo. e por usar toda a sua energia, seu foco, a sua determinação, a sua capacidade de criação, ele vai alcançar aquilo muitas vezes. Só que ele vai chegar naquele ponto e vai, como diz a Lúcia Helena, a professora Lúcia Helena Galvão, ele vai se equivaler a um cachorro que corre atrás de um pneu de um carro pra tentar morder. Quando o carro para, o cachorro olha pro pneu e ele não sabe nem o que fazer. Era um estímulo dele correr atrás do pneu do carro pra morder. Correr atrás do carro. Ele quis, ele viu que outros cachorros corriam e ele começou a correr também e quando o carro parava ele olhava assim, não sabia o que fazer e virava as costas e ia embora. Ou mijava no pneu. E é isso que acontece com muitas pessoas. Isso aconteceu comigo. Como é que foi? Eu me identifico bastante com isso. De querer muito uma coisa alcançar e ficar perdido depois. Pois é. Porque qual que é o propósito? A razão. Ontem eu vi um post de um vídeo do Elon Musk falando que ele tinha aberto mão das patentes dos carros elétricos porque ele tá trabalhando pro planeta ele não tá trabalhando pro dinheiro. Ele fala na entrevista olha, eu abri mão das patentes porque eu quero que mais pessoas tenham a possibilidade de criar carros elétricos e se elas conseguirem criar um carro melhor do que o Tesla e a minha empresa falir mesmo assim eu vou ficar feliz porque vai estar contribuindo pra humanidade. Então quando você tem essa visão de trabalhar pro todo com T maiúsculo e não pro CPF pra você a tua frustração é mínima a tua preocupação com recurso é mínima o teu medo reduz a tua originalidade sai pra fora porque tu só vai trabalhar com o todo com o que tu tem e o que tu tem não é o dinheiro que tu tem os recursos que tu tem o status que tu tem é com o que você tem aqui o autoconhecimento e o autoconhecimento não é o quanto você sabe quem você é o autoconhecimento verdadeiro é eu sei quem eu não sou eu sei o que eu não sou então quando você começa a perceber o que você não é eu não sou o meu corpo eu não sou o meu nome eu não sou o meu sobrenome eu não sou minhas roupas meu carro minha casa minha carreira o que sobra? o simples que é o que ninguém quer que é o que é desinteressante que é o ser o ser ele não precisa de um um caminho ou uma dica pra ser a vida ela acontece sem permissão a vida ela acontece sem permissão a vida não pede permissão pra acontecer mas sabe desculpa te interromper sabe o que eu acho esse simples pode ser uma visão errada minha mas esse simples me parece ser difícil mesmo encontrar o simples porque tem muitas camadas exato tem muita distração esse simples não é não é simples de achar isso que é foda tem uma um conto indiano hindu na verdade que Brahma o deus né pros hindus o Brahma é deus Brahma tava buscando uma solução pra ocultar o divino do homem porque o homem estava usando o poder divino pra ganância pra si benefício próprio aí ele fez uma reunião com a cúpula dos anjos e aí fez uma mesa assim aí Brahma sentado e os anjos aqui ao redor e aí ele falou pessoal me ajudem com uma ideia e eu quero ocultar o divino do homem porque ele tá usando fazendo mau uso dicas eu quero dicas soluções aí um deles falou Brahma grande Brahma vamos enterrar o mais profundo possível que eles não vão encontrar o mais próximo do centro da terra eles jamais vão conseguir aí Brahma olhou assim e falou não um dia eles vão encontrar porque eles vão criar máquinas vão perfurar o solo e vão encontrar aí o outro pegou e pensou então vamos botar no fundo do oceano quero ver é imenso o oceano eles não vão conseguir encontrar aí Brahma insistiu não eles vão encontrar porque o homem ele é explorador e ele vai acabar acidentalmente encontrando aí depois de tanto tempo ali naquela função de o que eu faço com o divino o Brahma teve um insight e falou já sei vou esconder num lugar que eles jamais vão procurar vou esconder dentro deles num lugar mais óbvio porque o homem vai procurar ao redor do mundo ele vai sair do planeta ele vai procurar em outros planetas vão gastar muitos recursos pra ir atrás do divino atrás de Deus atrás de uma explicação mas eles não vão olhar pra dentro eles não vão olhar pra dentro e pra olhar pra dentro você precisa tirar camadas títulos status ego o tempo aí eu tô muito ocupado pra sentar dez minutos e respirar então eles a tendência é que o ser humano não olhe pra dentro pra encontrar isso e quando eu passei a fazer isso e por que que eu passei a olhar pra dentro porque eu tive uma crise de ansiedade e pânico em 2014 na época em que o véu se rasgou antes ou depois eu comecei depois depois que eu tive a crise comecei a meditar eu tive uma crise de pânico e ansiedade porque eu passei reprimindo muita coisa eu achava que eu carregava crenças que todo jovem ou todo homem muitas vezes carrega eu não preciso chorar eu tenho que ser forte eu tenho que demonstrar que eu consigo eu não tenho que desabafar com ninguém eu não preciso disso eu só tenho que aguentar então o Douglas com 14 anos passou a ver o pai dele que estava na época com 72 anos amputar uma perna ficar numa cama de hospital dentro de casa sem querer andar de cadeira de roda dependente de mim da minha irmã pra tomar banho pra fazer as necessidades pra comer pra fazer a barba então eu com 14 anos eu recebi o trabalho de desenvolvimento da minha psique das minhas emoções com o meu pai dentro de casa meu pai ele era 22 anos mais velho que a minha mãe e passou aconteceram muitas coisas duras meu pai era uma pessoa de uma época mais antiga ele era auditor fiscal da Receita Federal tinha muita influência era maçom então tinha muito assédio em cima dele da sociedade e minha mãe ela veio do interior do interior né a minha mãe não conheceu a própria mãe que se suicidou não conheceu o pai que fugiu viveu na rua meu pai meu pai conheceu ela resgatou se separou da primeira esposa e construíram a história juntos e quando meu pai começou a ficar mal ele já tinha feito e acontecido muitas coisas dentro de casa por ser boêmio e tudo mais e aí quando ele começou a ficar doente a minha mãe se viu no direito de viver a vida dela e ela seguiu um caminho parecido com o do meu pai e aquilo foi muito pesado pra nós então eu me via como eu dentro de mim eu me via como o único homem da casa porque os meus irmãos por parte de pai não iam visitar ele lá por conta da situação de separação da primeira esposa então era eu, minha mãe e meu pai mais três irmãos um irmão e duas irmãs dentro do mesmo teto três irmãs uma irmã por parte de mãe e quando meu pai começou a ficar bem doente a minha irmã por parte de mãe ajudava ele que nem era filha legítima junto comigo e a dona Beatriz e revezávamos ele dormia no meu quarto então ele teve que passar por esse processo de amputar a perna porque deu trombose fumava muito tinha diabetes e ali eu comecei a criar uma responsabilidade eu preciso fazer alguma coisa eu preciso estar ali ajudar e aí foi passando um ano dois chegou a época de eu ir pro exército e aí só que nesse período em que meu pai estava acamado minha mãe começou a viver a vida dela dentro do direito dela viver a vida dela e aconteceu de aparecer uma pessoa e essa pessoa era um era um karma e essa e aí minha mãe conheceu essa pessoa e começou a ter uma relação com essa pessoa e foi um aprendizado muito forte porque era uma pessoa agressiva uma pessoa de má índole então todo mundo ali dentro de casa via sobre uma tensão do que poderia acontecer sobre se aquele cara ia tomar uma decisão uma atitude violenta o que passava na sua cabeça assim nessa época? eu pensava em matar aquela pessoa eu pensava em me matar eu pensava em sair de casa e nunca mais voltar porque as referências que eu tinha que era meu pai e minha mãe se deixaram de existir naquele momento porque minha mãe pra mim passou a ser uma pessoa uma adolescente irresponsável na minha cabeça naquela época hoje eu já ressignifiquei isso entendi o porquê de tudo e meu pai era meu filho então eu com 14, 15 anos dentro daquilo ali pensando eu preciso estar bem ser forte e aí eu fui reprimindo guardando dentro de mim até hoje nunca fui num psicólogo num psiquiatra nada disso só que eu paguei o preço por não ter feito isso de ter ido numa terapia e aí foi passando o tempo acontecia muita coisa ruim lá dentro de casa e eu falei vou pro exército e aí decidi ir pro quartel e fui pro exército fiquei 3 anos lá 3 anos? no quartel e no primeiro ano de quartel às 2h45 da manhã no dia 26 de agosto minha mãe me liga e chora no telefone aí eu sabia que era meu pai que tinha morrido e eu tava pra entrada de serviço na sexta brigada lá fazendo curso pra cabo aí fui pra soledade e chegando lá aí vi os parentes e tudo mais e foi pra mim eu olhei olhei pra ele no caixão e eu não consegui ter reação nenhuma fiquei apático antes da morte dele você que tipo de sentimento você tinha por ele assim? o que você sentia? nós tínhamos uma cumplicidade muito forte e amor mas eu era o filho que ficava com ele altas horas da madrugada ouvindo ele contar histórias ele ia lá pro escritório dele ficava lá tomando whisky fumando e eu ia lá pra ficar conversando e ouvindo ele contando coisas histórias então eu gostava muito de ouvir histórias e a gente tinha essa comunhão muito forte você não sentia a raiva dele então? não conseguia sentir talvez eu não entendesse o que o que ele fazia na época que ele bebia nunca agrediu a minha mãe nunca nos agrediu era mais latir mesmo ele saia com os amigos os coroas lá voltava aí fazia uma gritaria lá a gente pulava a janela se escondia embaixo da cama e ficava até a polícia aparecer ou até ele dormir depois que ele ficou doente a minha mãe começou a fazer algo parecido com aquele com essa pessoa que ela conheceu então a polícia ia direto lá em casa eu talvez não deveria nem estar falando isso porque quando eu fiz um vídeo biográfico e compartilhei minha mãe ficou seis meses sem falar comigo porque ela não entendeu a intenção de eu ter feito o vídeo que eu fiz o vídeo que eu fiz até eu tirei do YouTube com a intenção de fazer as pessoas ressignificarem as suas histórias familiares perdoar e seguir em frente amar incondicionalmente só que não foi assim que foi entendido então agora contando aqui eu fico meio se você não tiver a vontade pra falar com qualquer coisa só não falar se eu fizer alguma pergunta merda e você sempre quiser mandar tomar no cu pode mandar eu acredito que toda história ela vai fazer com que as pessoas se conectem e reflitam sobre as próprias histórias eu tô assim agora a intenção aqui é fazer com que as pessoas ao acabar esse podcast elas passem a agir diferente em alguma coisa ou pensar diferente sobre alguma coisa eu tinha todas as opções quando eu comecei a viver no olho do furacão ali eu não entendia eu fazia aquelas perguntas tradicionais que a gente faz quando tá numa posição de vítima por que eu? por que comigo? o que eu fiz pra merecer isso? eu não entendia e é comum ter essas perguntas e aí em 2014 que foi o dia em que se encerrou o ciclo da minha mãe com aquela pessoa então pensa começou em 2014 aliás começou em 2004 acabou em 2014 durou 10 anos a relação tóxica que ela teve com esse cara meu pai faleceu no meio desse tempo todo que ficaram juntos você tava falando antes quando ele morreu que você tava se sentindo apático quando você viu ele ali quando eu vi ele eu pensei bom, ele descansou ele teve isso aproximadamente 7 infartos na minha mão enquanto eu tava fazendo a barba dele tava cuidando dele ele começava a passar mal e quando ele tava infartando tinha que chamar a ambulância e levar ele então eu vivenciei experienciei isso eu vi ele passando mal eu fiquei no hospital com ele lá em Passo Fundo que é onde eu moro hoje eu tava presente quando o médico falou que ia ter que amputar a perna dele e eu vi a reação que ele teve eu falei ó, arranca isso aí logo não preciso mais dela então a genealógica né coisas que tu ouve que ficam gravadas que servem pra te trazer força muitas vezes como que eu devo reagir diante de uma situação extrema como meu pai reagiu ah, ele aceitou estoicismo talvez ele nem soubesse que era isso então eu fui acumulando coisas dentro de mim situações decepções mas por que que a gente por que que eu me decepcionei porque eu tinha uma expectativa eu achava que a minha mãe tinha que ser uma mãe de tal forma e meu pai tinha que ser um pai de tal forma hoje eu desconstruí totalmente isso então você esperar algo de alguém assim por exemplo ah, minha mãe deveria ser de tal forma isso é ruim? é o ruim e o bom também são coisas a serem questionadas mas os pais tem que ser bons o suficiente eu exigia que minha mãe me desse amor mas ela não teve mãe ela passou até tempo na rua como que eu posso exigir que ela me dê então muitas vezes a gente esquece que nossos pais tiveram uma história privação privação de amor privação de recursos e a gente nasce achando ah, não pedi pra nascer não, tu pediu tu implorou pra nascer entende? então quando eu comecei a acumular e guardar isso dentro de mim e comecei a focar na musculação na academia eu botava toda a minha raiva as emoções bases minhas eram e ainda são mas agora sendo trabalhadas é a raiva e o medo eu tinha medo de o que vai acontecer amanhã será que vai vir o cara aqui e vai fazer alguma coisa que a polícia vai bater aqui de novo ou será que alguma catástrofe um desastre vai acontecer e aí quando eu senti o medo vinha a raiva por que eu? por que minha família? por que comigo? e aí eu fui crescendo me desenvolvendo como um homem utilizando da raiva e do medo então a musculação e o esporte muitos esportes eu pratiquei futsal futebol basquete skate vários né me fizeram manter um equilíbrio químico orgânico aqui na minha cabeça de estímulo de serotonina dopamina dorfina citocina várias coisas que o esporte me proporcionou pra eu manter o mínimo de saúde mental possível sem eu saber né me mantiveram em pé então eu fui pra musculação e lá eu botava toda a minha raiva todo o meu ódio eu botava ali e ir embora né então a musculação me ajudou muito por isso que eu criei o Masterizando o Corpo e Mente que é um movimento que é uma mentoria né individual e também tem em grupo mas hoje com a genealógica eu tô mais fazendo pouco individual mas a ideia do Masterizando o Corpo e Mente é como você se tornar mestre do corpo e da mente que daí eu trago toda a minha história e tudo que eu pratiquei pra me desenvolver eu conquistei 35 quilos de massa muscular sem nunca ter ido no nutricionista tudo de forma autodidata aprendi qual que era meu biotipo e qual o treino ideal pro meu biotipo sem nunca ter pedido auxílio pra um personal trainer hoje eu treino sem um personal trainer não recomendo mas eu eu tenho conhecimento autodidata nutrição também psicologia fiz autoregressão autopsicanálise self coaching autoconstelação catarses durante a madrugada chorando processo de renascimento aí que eu comecei a buscar o desenvolvimento pessoal o espiritual a gente consegue se desenvolver espiritualmente sozinho em casa no quarto respirando agora o desenvolvimento humano intelectual social é bem interessante você buscar um um curso um profissional assim então eu tenho um primo que é o Felipe Borba até deixar um abraço aqui pra ele ele tem a escola do sucesso e ele abriu as portas pra mim e eu fiz hoje ele tá na centésima décima turma eu acho eu participei de umas 80 turmas como staff eu fiz a primeira lá em 2014 cobaia tudo aconteceu em 2014 e daí comecei a trabalhar um tempo com ele me apaixonei pelo desenvolvimento humano livros leitura autoconhecimento nesse sentido todo o fim de aula da escola do sucesso eu lia uma psicografia minha que eu recebia na semana anterior que quando eu comecei em 2014 a trabalhar em centro espírita e palestrar no centro espírita eu rapidamente comecei a receber psicografias comecei a psicografar e aí tu entra num estado muito interessante mas isso depois eu falo enfim aí eu comecei a trabalhar nisso aí conheci o Felipe Marques como eu falei o Cristian Bobadilla que é um argentino sensacional foi monge peregrino por anos e ele que me perguntou em 2017 no dia 10 do 11 quem tu é? aí eu falei eu sou Douglas pedroso faço isso aquilo filho de fulano Beltrano aí ele olhou assim com muito amor assim nos olhos quem tu é? aí eu falava quem tu é? e ele ficou assim até eu ficar constrangido aí eu pensei bom eu sou uma consciência aí ele olhou assim é isso aí obrigado essa é a resposta que eu esperava aí ele falou uma coisa pra você saber quem você é de fato pensa num sonho que você teve aonde você 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 Luiz já se viu num sonho caminhando assim interagindo com pessoas num sonho sim então você não é o corpo que você viu caminhando ali você é o observador do sonho você é aquele que tá por trás daquela figura ali onde está observando é verdade caralho você é esse observador esse observador não dorme esse observador não come não cansa não tem medo não se sente perseguido não se sente ameaçado o sonho não é em primeira pessoa né geralmente você é o observador do sonho esse é o teu inconsciente ou Deus a inteligência primeva isso somos nós o eu sou né Jesus falava sobre isso na bíblia eu sou antes de Abraão eu sou eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida eu sou o verbo não sou um um objeto um sujeito eu sou o verbo eu sou e eu fui me desconstruindo assim sabe e eu fui caralho então por que eu tinha sonhos que eu sonhos repetidos que eu era perseguido por dois homens de preto com um pastor alemão 10, 12 anos tendo esse sonho aí um dia ele me olhou o Cris tu acha que Deus é perseguido por alguém tu acha que Deus tem medo de ser perseguido por alguém tu acha que Deus isso, aquilo isso, aquilo em resumo ele fez acreditar ele fez enxergar na verdade perceber que eu sou de certa forma Deus na carne só que você olhar pra essa essa informação com sabedoria você não vai achar que você pode pegar e acabar com a vida de alguém ou fazer qualquer outra coisa você vai receber eu recebi essa informação com uma responsabilidade então se eu sou se eu sou eu sou responsável pela criação da minha realidade eu sou responsável pelas pessoas que eu convivo pelas experiências que eu tenho então se eu sou responsável por isso como que eu crio isso energia vibração intenção o observador aí foi ligando pontos aí entra outras vertentes que eu estudei o próprio espiritismo o taoísmo o cabalá o cabalhão a própria igreja católica várias vertentes de conhecimento os vedas falavam sobre o observador a mecânica quântica o heliculto a mítico osmães cara você que é uma pessoa que pelo rito você está inteirado de várias vertentes do conhecimento assim na questão espiritual elas têm coisas em comum elas falam meio que da mesma coisa da mesma sensação quando o catolicismo fala sobre Deus e a gente vai olhar uma e pra parte de filosofia indiana eles falam de outra coisa que a sensação é Deus também é uma inteligência agora se você refletir profundamente sem julgamentos estirpando os julgamentos os conceitos os dogmas os paradigmas que regem o teu ego a tua mente se você só refletir no nada assim e sentir o que tu vai sentir quem está assistindo aqui eu convido que faça isso se abstenha do teu nome da tua profissão das suas preocupações dos boletos e senta e respira e sente a pulsação o coração batendo o calor ou o frio o peso do teu corpo sobre a cadeira ou aonde tu estiver a tua atenção plena vai fazer com que você perceba o divino agindo é uma autocontemplação e essa autocontemplação não é narcisismo não é excesso de amor próprio é uma percepção de que eu não tenho que botar a minha mente para meu coração funcionar eu não tenho que estar pensando no meu fígado no líquido que está umedecendo os meus olhos ou do do meu oxigênio entrando e saindo no ritmo perfeito para que eu esteja aqui falando com você isso acontece naturalmente isso é o divino aí eu comecei a perceber essas vertentes e fui descobrindo o panteísmo ou o deus de espinosa o panteísmo acredita que deus é a natureza só que deus não é necessariamente a árvore que está ali ela é aquilo ali também mas é o ciclo e a forma como aquilo interage no meio nada é inútil na natureza e nada é inútil no corpo humano tudo dentro eu já tive a oportunidade de ver vários corpos abertos dilacerados estrupiados tudo pelo fato de trabalhar na funerária de ter trabalhado na uma época e nada ali é em vão nada do nosso corpo é inútil foi um acidente nada da natureza acontece por um acidente ah um aranha é um acidente não precisava existir não tem uma função uma barata uma telha aranha tudo tem uma função as quatro estações tudo tem uma função a distância entre a lua e a terra tem uma função para que a gravidade seja do jeito que é para que as estações sejam como são para que as marés sejam como são para cultivo para plantio tudo tem uma função então isso é a inteligência suprema logo isso é Deus o espiritismo a primeira pergunta lá é o que é Deus no livro dos espíritos Deus é a inteligência suprema a fonte primária de todas as coisas então Deus na tua opinião tem uma tem uma consciência por trás ele é a consciência toda se nós desligarmos aqui a nossa capacidade de raciocínio a vida vai continuar acontecendo por exemplo morte cerebral o teu corpo vai continuar funcionando algumas funções que necessitam do cérebro obviamente não mas você vai o corpo vai continuar existindo as coisas vão continuar acontecendo se você tirar toda a raça humana da terra todos os metais no sentido construções carros toda essa parafernália construída pelo homem se você tirar tudo e deixar só o mato tu vai ver que a vida vai tomar conta a natureza vai tomar conta dos prédios das ruas os animais vão começar a aparecer vão criar novas formas de vida novos seres vão nascer então a vida não pede permissão isso é Deus é uma fonte inesgotável de criatividade de criação se você for parar para analisar se coloca fora se coloquem aí fora do planeta terra agora flutuando no centro espacial da NASA e olhe para a terra ali naquela bola azul naquela pedra está nascendo e morrendo pessoas o tempo todo seres e de onde vem qual que é a fonte disso seres humanos estão nascendo e morrendo agora nesse exato segundo nesse exato instante aproximadamente 180 mil pessoas estão morrendo hoje agora e nascendo o dobro ou quase o triplo disso e de onde vem vem do sexo vem do coito mas e a inteligência que sabe que se une a esse ser esse ser animal o mamífero água e carbono como que vem essa inteligência essa capacidade de transformar as coisas que toca tem quem diga que é puramente sinais elétricos no cérebro tem quem diga colocando a minha opinião aqui apesar de eu ser um cara assim que eu me considero da ciência e bem cético para muita coisa mas a consciência para mim ela é para mim ela é algo além do físico assim sabe e o que que tu faz pensar acreditar nisso cara acho que experiências que eu já tive de até ontem veio um cara aí que é professor de meditação filosofia indiana e tal e a gente estava discutindo sobre isso e até fez relembrar a sensação que eu tive uma vez meditando e assim é uma coisa que em outros momentos da vida eu não senti sacou e a sensação que eu senti ali é a descrição do que as religiões falam que é Deus sacou saquei já teve experiências assim várias sim e eu vejo que isso é uma é uma eu e você está falando que já teve essa sensação e várias outras pessoas falam isso também e tem gente que nunca teve nunca sentiu isso eu pelo menos eu nasci ateu tipo assim eu nunca acreditei em Deus nada disso até alguns anos atrás assim e nada fora do físico então sei lá eu pra mim era tudo um sinal elétrico no cérebro sacou e aí eu ainda eu respeito muito quem fala isso que é um sinal elétrico eu não duvido também mas a minha crença é que sim é algo essa consciência essa inteligência é algo além de só eletricidade no cérebro aí entra o que eu o que a mecânica quântica ensina muito que esse sinal eletromagnético elétrico prótons elétrons nêutrons ali o elétron em específico né ele se você analisar até tem o Einstein tatuado aqui e tem o elétron ali o átomo aliás e o helicóptero ele traz uma uma reflexão e uma explicação do salto que o elétron dá tipo ele tá ali tu vê ele ele dá uma piscada e some e aparece em outro ponto vamos pensar que ele tá girando assim ele aparece aqui aí ele some e aparece aqui fica pulando e aí a questão que os físicos estavam buscando entender é pra onde é que ele vai quando ele desaparece como assim ele some do nada e vai pra onde é pra uma dimensão paralela pra onde que ele vai e aí você pega um átomo e tudo isso aqui é átomo tudo que existe aqui no universo é átomo tudo é átomo é um impulso eletromagnético e a resposta ou uma explicação né eu não digo amém pra isso mas uma explicação que ele traz é que nesse momento em que o elétron some ele tá ali é a fonte é o vácuo quântico é a pode falar assim sendo o advogado do diabo aqui pode pode só ser o jeito que ele funciona sacou e a gente tá tentando dar uma explicação isso só que quando eles pegam esses microscópios e fazem esse trabalho de análise do elétron chama atenção tá mas ele vai pro nada se desintegra e se integra de novo e quando se desintegra vai pra onde se nós pegarmos esse mesmo microscópio especial e botarmos aqui agora ele vai pegar o oxigênio aqui no ar coisa que a gente não enxerga existe wi-fi como a gente aceita o wi-fi e não aceita o espírito animando o corpo você acredita é que você teve experiências mediúnicas e você falou que isso surgiu depois como é que foi isso eu já tive antes de eu entender o que era mediunidade ou efeitos extra físicos eu achava que eu tava obviamente como todos eu acredito tava achando eu tava ficando louco quais que eram assim essas coisas a sensação de tá sendo tocado de tá sendo esmagado na cama de ver vulto de ouvir vozes sentir a pessoa se encostando tocando sussurrando sussurrando ah é o que esquizofrenia e aí quando eu comecei no centro espírita o conteúdo que eles passam ali não é um conteúdo que vai obrigar você a seguir aquilo e também não é algo folclórico extraordinário fantástico são a vertente do espiritismo é a ciência a religião e a filosofia é uma filosofia de vida porque faz você caminhar pelo mundo de uma certa forma uma conduta é uma religião porque religa a religião da vertente religar e se reconectar com Deus que na verdade nunca se desconectou nós estamos dentro dele e uma ciência porque não interfere nenhuma das leis naturais da física convencional como assim? dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço por exemplo não tem como um espírito entrar no teu corpo e cadê a tua energia que anima esse corpo o teu espírito vai pra onde? você como espírito vai pra onde? não existe uma pessoa que está possuída ela pode ser manipulada pelos pensamentos e o espírito manipulando o pensamento dela fazendo ela agir com os braços e as pernas e a boca enfim ela está ali do lado como um fantoche você se torna um fantoche o médium ele se torna um fantoche mas muitas vezes de espíritos com uma consciência mais elevada onde esse médium que é o fantoche por esse instante desse espírito elevado ele vem pra passar uma mensagem ou quando ele é obsidiado por um espírito inferior ele também está sendo um fantoche só que ele está sendo um fantoche por quê? primeiramente é porque ele está vibrando em pensamentos e sentimentos negativos vou usar esse termo negativos baixos medo culpa raiva ódio coisas negativas ruins e aí isso vem como uma brecha pra esses seres que estão desprovidos de um corpo físico ou seja não estão encapsulados eles estão livres pra acessar a tua energia a tua aura e aí ali você vai ser induzido por uma inspiração a fazer alguma coisa mas há um vício sexual um vício de droga cigarro álcool entende? estímulos que transcendem o teu desejo próprio porque se você for eu faz dez quase onze anos que eu não bebo e o que que fez eu parar? a consciência estar consciente do porquê que eu vou beber algo que eu boto na boca sinto o gosto e é horrível não faz sentido aí eu comecei a usar a lógica a razão a consciência pum parei aí trazendo o Osho pra meio da conversa tem um livro no livro do Osho da semente de mostarda ele fala num trecho que a consciência dissipa o ladrão como assim? num vilarejo tinha um ladrão muito famoso perigoso e ele sempre roubava as pessoas e um dia ele se encontrou com o Osho o Osho chegou naquela vila e ele se encontrou com ele e o Osho perguntou ah você que é o famoso ladrão não sei o que ele todo orgulhoso assim é sou eu aí ele falou eu quero te desafiar então hoje quando você for fazer o teu assalto eu te desafio a você estar cem por cento consciente do que você vai estar fazendo naquele instante esteja lá cem por cento presente sem ser movido pela tua emoção sem ser movido por um desejo esteja ali racionalmente consciente ali naquele momento em que você botar a mão no que não te pertence e depois você vem aqui e me diz o que você sentiu e aí o cara ah você viu pra mim eu nem acredito nisso aí mas aceitou e foi e ele entrou na casa e ele começou a pensar nas palavras as duas cara olha só eu estou aqui entrando na casa de uma família aí ele disse não mas isso aqui eu nasci pra isso aí ele ia lá no impulso de emoção assim e foi lá achou as joias e botou a mão olhou pra joia assim pô mas isso aqui é uma pedra isso aqui aí ele começou a questionar o ato de estar roubando aham interessante entende então a consciência dissipa qualquer coisa a ignorância a consciência dissipa a ignorância não é a política as políticas que fazem com que o Brasil ou o mundo estejam como estão não são as crianças religiosas que fazem isso não é o teu credo e o meu é a ignorância a ignorância em não saber e não querer saber então quando quando você está consciente você se coloca numa posição de consciente você naturalmente você vai ter que tirar o teu julgo teu impulso de julgar e trazer e ter humildade cara isso é uma coisa acho que todo mundo sofre disso mas é é algo me abrindo aqui algo que eu sofro constantemente assim de de não precisa ter vergonha para falar é eu estou tentando a melhor palavra de ouvir alguém sem pré-julgar então por exemplo eu falei assim carai eu vou conversar com espírita com médium isso é um mundo totalmente novo para mim então para mim quando quando você começa a falar de espiritismo sabe aquela vozinha fica ah o que ele está falando ah não sei o que mas eu eu já ouvi isso em situações que eu estava totalmente errado então eu fui entendendo que eu preciso ouvir mais e entender outros pontos de vista e até uma dúvida que eu tive quando você começou a falar do do espírito o espiritismo fala que a nossa consciência é o espírito ou não são camadas de consciência o espírito não é o final tem a mônada são camadas mais internas do teu ser corpos mas para não tornar muito complexo o assunto vamos entender que nós somos uma consciência que o que é a consciência é uma inteligência que se conduz de forma autônoma para um caminho para um ciclo já com uma ela já sabe o que tem que fazer entende aí vem a intuição a consciência ela já sabe todo o trajeto que ela tem que perseguir porque ela é eterna a consciência ela é um acúmulo de experiências em dimensões diferentes dessa que já tem uma caixa preta ali armazenando muitos dados e quando você reencarna nessa dimensão vamos botar aqui na planeta terra terceira dimensão você recebe um veículo apropriado para andar nesse terreno é como você está numa fórmula 1 numa pista de fórmula 1 você vai andar numa fórmula 1 você está no meio de um stock car é um ralito vai andar com o veículo adequado para você ter a experiência a melhor experiência naquele ambiente naquele território então você recebe você como consciência infinita e com acúmulo de informações você vai ser você vai ser botado colocado jogado aqui na terra e você vai receber um veículo que é o corpo para que haja essas interações aqui e esse corpo ele tem um certo limite de interpretação das informações tudo é informação no resumo da ópera tudo é informação então o espírito ele tem a capacidade eu vi muito bem muito claro isso na consagração da ayahuasca quando a gente sai do corpo a gente começa a acessar informações que o nosso corpo e a nossa mente não tem condições ainda de conceber e interpretar então nós estamos colocados encapsulados aqui nesse corpo para por alguma razão que não é à toa para ter as experiências passamos por um processo de esquecimento para poder ter o mérito então nós passamos reencarnamos passamos pelo esquecimento nascemos criança por que criança? por que bebê? por que todo bebê passa uma imagem de pureza e de amor e de fofura? para justamente nós repararmos para justamente nós olharmos com mais amor para os seres humanos porque no fim da caminhada a ideia é que todos nós possamos amar uns aos outros incondicionalmente aí entra no conceito de amor mas depois a gente vem passa pelo esquecimento entra no corpo de criança que é um corpinho fofinho queridinho não tem como sentir raiva e ódio de uma criança de um bebê não tem como só se for um psicopata então você vai olhar para aquela criança ele não dá motivos não dá motivos exato então passa por esse esquecimento não dá motivos está zerado está zerado ele não tem histórico não tem não tem histórico até até o nível de entendimento ele vai passando pelas experiências e vai construindo o seu mérito aí vai ter que lidar com a construção desse ego dessa personalidade vai ter que lidar com a reação que ele tem diante das situações no mundo só que ele tem a condição de ouvir a consciência em forma de intuição você já teve uma atitude seguindo a tua intuição e você pegou e percebeu que tomei a decisão certa várias vezes e teve alguma vez que você seguiu a tua intuição e você se lascou não quando se eu me lembrar hoje tentar entender o que é intuição porque é difícil também entender que hora que é intuição que hora que é que eu estou tomando uma decisão racional mas que eu da minha intuição do que eu senti no fundo do meu coração algo que eu deveria fazer que muitas vezes não era o racional que eu me lembre 100% das vezes foi a atitude correta essa é a manifestação da consciência não a consciência dita pelos neurocientistas que é 10% do teu ser consciente não é a consciência aquela que não dorme o ser todo né na verdade no fundo os mestres eles falam não existem inconscientes e subconscientes isso é só um título que deram para a título de organização estudo semântica mas no fundo é pura consciência o que acontece é a personalidade interfere nessa consciência aí nós temos o software que é a mente a mente é um tradutor das informações dessa terceira dimensão a mente é um tradutor das informações que a gente capta dessa terceira dimensão a consciência está acima uma hierarquia a consciência a mente e o corpo consciência mente e corpo a consciência estimula a mente que estimula o corpo agora se você calar a consciência só seguir a mente ela vai adoecer o teu corpo entendo porque a mente ela funciona através de crenças programações mentais a mente ela interpreta as informações que estão no ambiente nós estamos inseridos daí volta para aquele ponto como eu fui tratado pela minha mãe como eu fui tratado pelos meus colegas na escola como eu fui tratado pelas minhas namoradas como eu fui tratado no trânsito no mercado a mente vai traduzindo tudo isso vai absorvendo tudo isso aí criando uma resposta lógica e aí ela vai criando uma identidade se a consciência ela sabe qual a melhor a melhor ação a se tomar ali na hora a melhor decisão se seguir a intuição a intuição verdadeira ela é sempre correta as coisas já estão na tua visão as coisas já são predestinadas acontecer do jeito que tem que acontecer as coisas elas vêm com não é predestinado nós temos um destino a seguir um caminho a seguir carmas passagens portas que nós temos que entrar experiências que nós temos que viver porém a nossa conduta pode mudar tudo um exemplo uma história próximo a uma montanha tinha um sábio que ele previa o futuro na Índia e esse sábio morava nessa vila ele era atordoado pelas pessoas o tempo todo as pessoas perguntando pra ele sobre o futuro eu vou ganhar vou ter boa sorte vou isso vou aquilo e um dia ele se estressou ele falou ó chega vou fugir não quero mais saber disso e foi pras montanhas e sumiu aí passou muitos anos assim dois jovens estavam caminhando na selva e viram uma uma fumaça saindo assim dentro de uma pedra assim um negócio e bateram lá e viram que o lendário sábio tava lá dentro aí o sábio olhou pra aqueles jovens e falou puta que pariu fui descoberto e agora não tem pra onde fugir pessoal vou embora não tô mais tô aposentado ah você é o sábio nos ajude se você nos disser como vai ser o nosso futuro a gente promete não contar pra ninguém onde você tá aí ele tá bom aí falou pra um deles você vai ser um rei daqui um ano você vai ser um grande rei e você vai morrer bem assim seco aí eles receberam a informação assim o que pensou que o que viu ouviu falar que o sábio falar que ele ia morrer ele ficou em desespero e pensou meu Deus eu só tenho um ano de vida esse é meu destino o sábio nunca errou as previsões dele o outro ficou numa alegria só e já começou a se sentir rei e já estufou o peito e falou é isso aí vou fazer vou mandar e desmandar agora e foram embora um meio triste lá transtornado sem saber e o outro achando que já era rei o sábio falou não erra então vou esperar daqui um ano aí foi esse cara esse jovem que descobriu que ia ser rei ele começou a tratar as pessoas com arrogância ele começou a tratar as pessoas como se elas devessem fazer aquilo pra ele ai você rei se você fizer isso pra mim eu vou ter misericórdia de você ou você vai vou te dar muitas riquezas então faça isso que eu tô mandando as pessoas não entendiam tipo que porra esse moleque tá falando ai o outro que falou porra eu vou morrer o que eu posso deixar legado eu vou ser o melhor que eu posso ser vou ajudar as pessoas vou valorizar vou abraçar mais a minha família dizer que amo os meus parentes ajudar a fazer obras de caridade e ai seguiu o que ia morrer assim e o que ia ser rei dentro da sua arrogância chegou no 364 day não é o 365 day um dia antes eles se encontraram no centro da vila e falaram é amanhã é amanhã que eu vou virar rei até agora nada aconteceu aí o outro foi meio consternado dormir né vou acordar morto eu acho e o outro já aí passou virou o dia eles acordaram tudo igual nada mudou nada aí eles se encontraram e falaram porra aquele sábio nos enganou vou dedurar ele mas antes vamos lá conversar com ele pra entender porque que ele nos mentiu aí eles foram seguindo o caminho a mesma trilha e no meio da trilha tinha um ladrão fugindo e ele tava com um saco de ouro e viu que os guris estavam indo em direção a ele pensou que eles iam atacar ele pegar ele enfim e começou a lutar com os guris e os guris pegaram o que ia morrer tomou uma espadada no braço corte fundo assim feio e pensou meu Deus é hoje é hoje que eu vou morrer e o outro conseguiu matar o ladrão e viu aquele saco de ouro assim opa é um sinal tá começando é como eles já estavam próximo da casa do sábio eles foram lá ferido e o outro com o saco de ouro arrastando bateu lá na porta do sábio o sábio olhou pra eles ah vocês voltaram aí ele sim a gente voltou aqui porque até agora você falou que depois de um ano eu ia virar rei e o outro ia morrer olha ele tá vivo e eu tô aqui a mesma pessoa só achei um saco de ouro aqui num ladrão que a gente acabou se encontrando aí o sábio por prever o futuro ele via tudo os comportamentos deles e olhou pro jovem que tomou a espadada e falou o teu carma era a morte mas como você foi um homem que contribuiu pra sua sociedade você trabalhou em prol das pessoas você ajudou os pobres os doentes amou verdadeiramente as pessoas porque você sabia que você ia morrer o teu carma se reduziu a esse ferimento no teu braço pronto tu não vai mais morrer e você que ia ser rei você saiu daqui com o peito estufado e maltratando as pessoas achando que elas deveriam alguma coisa pra você e a tua riqueza a tua grandeza como rei se reduziu a esse saco de ouro os teus comportamentos vão dizer aonde você vai chegar como você faz as coisas que você faz e como você trata as pessoas é que vão ditar o teu destino então nós viemos com algumas alguns karmas tem espíritos que vêm com uma missão e espíritos que vêm por expiação expiação é prova passar por umas provas um reparo íntimo da consciência e algum momento você vai passar por situações e você tem que estar muito atento presente pra perceber opa aqui agora nesse exato segundo eu tô diminuindo o meu karma negativo será tô reduzindo o meu karma levando a palavra mas então a consciência ela precisa aprender coisas ainda a consciência ela não precisa aliás reformulo né existem níveis de consciência quando você vê uma fórmula matemática você descobre como ela é executada pra chegar no resultado final tá a gente consegue esquecer às vezes a fórmula mas algo que você vê não tem como desver Einstein dizia que uma mente que se abre uma nova ideia jamais retoma o tamanho original então o tempo todo nós estamos expandindo nossa consciência nossa capacidade perceptiva nossa capacidade de compreensão das coisas o ponto chave é que a nossa consciência a minha consciência ela tem que chegar num ponto de entender as coisas com amor sem julgamento pensando no no bem estar no crescimento do outro na contribuição na colaboração no compartilhamento eu não preciso de riquezas a minha consciência em si ela não precisa de status nem fama de carro casa apartamento pra ser a personalidade sim só que daí aí entra o desafio aí entra o mérito entendo o que é uma pessoa rica de fato é uma que tem muito ou uma que acha que não precisa de muita coisa pra ser feliz são níveis de consciência Eduardo Marinho eu conheci ele eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente conversar com ele sentar no sofá e conversar e ouvir ele falar o cara é uma consciência absurda ele abriu mão do status pra viver a humanidade real o que que ele fez não conhece esse cara o Eduardo Marinho ele tem várias palestras no youtube ele passou ele era funcionário de um banco bancário bem sucedido uma família classe média alta ah eu acho que eu sei quem é e ele foi pra rua foi virar virou bota uma foto dele aí por favor pra mim ele foi pra rua abandonou tudo ele falou não eu quero conhecer as pessoas que estão perto de mim elas estão por interesse ou porque eu realmente sou é porque eu quem eu sou aí ele foi pra rua e começou a ver o desprezo das pessoas aí ele falou ah hipocrisia né então nesse sentido só que quantos estão dispostos a fazer isso eu já pensei muitas vezes em fazer isso em abdicar de tudo isso só que eu pensei até onde aí minha consciência vem até onde a tua missão é essa agora talvez a tua missão seja criar algo e deixar aqui esse algo perpetuando e voltar talvez o teu algo seja porque espiritualidade e pobreza e riqueza não tem nada não tem uma coisa a ver com a outra a espiritualidade e a pobreza pra você ser espiritualizado você não tem que ser pobre materialmente falando não? aham a prosperidade de recursos aqui nesse planeta terra se você for um espírito de uma consciência elevada de uma moral elevada você vai conseguir fazer muitas coisas positivas com o dinheiro como o Elon Musk o cara ele abriu mão das patentes ele falou ó pessoal comecem a fazer os seus carros elétricos aí ele trabalha 100 horas por semana pra ver foguetes indo pra Marta e voltando pensando na raça humana como um todo não em ser o homem mais rico do planeta e ele se tornou a consequência disso foi ele se tornar o homem mais rico do planeta mas ele tem uma vida simples pois é né e parece que essas pessoas assim chegam uma hora que elas entenderam chegam uma hora que elas não precisam mais né entenderam elas falam assim ah posso parar de trabalhar mas por que não né você achou a avó dele Eduardo Marinho acho que eu sei quem é coloca ali na tv por favor pode crer tem uns vídeos famosos dele no youtube pode crer e a consciência ela vem à tona quando você tira as camadas quanto menos camadas você tiver mais a consciência vai se manifestar mais a originalidade a originalidade quando eu falei é isso é a consciência plena é pura é a tua visão de mundo a tua não a visão que te ensinaram a ter por que eu tenho que olhar para uma pessoa com mais melanina e achar que ele vai me roubar por que eu tenho que olhar para um homem que está beijando outro homem e sentir nojo por que o amor o amor é uma energia é um estado do ser não escolhe como disse Nelson Mandela nós somos ensinados a odiar por que que não vamos ensinar a amar aceitar entende? então a consciência ela não tem sexo não tem gênero não tem status não tem classe social as grandes personalidades que impactaram um grande número dessas personalidades elas não buscavam ouro elas perceberam o que elas precisavam fazer para a humanidade eu acredito muito nisso cara mas é difícil encontrar né essa é difícil aceitar também porque você desaprender algo que você é é quase é uma dor muito grande né tipo assim dói fisicamente no coração você falar putz eu estou errado ou sei lá ser aberto a novas coisas é uma desconstrução é você ter pilares e você perceber que esse pilar está edificando algo que você não é aí você vai ter que podar arrancar fora esse pilar e muita coisa vai cair e aí você vai ter que ir lá lidar com os escombros e limpar aí o que vai sobrar? o observador só não sobra nenhum pilar assim a consciência você falou que ela não é não tem sexo nada disso não mas ela tem alguma coisa a consciência ela tem uma não tem forma não tem uma forma ela é simplesmente nós estamos dentro é como se nós estivéssemos dentro do oceano ou dentro do útero da nossa mãe agora aqui conversando e estamos falando ah não a gente está dentro tem uma pessoa que nos nutrindo nós estamos conectados no cordão umbilical e tu fala não isso é bobagem isso aí puxa várias altas explicações do porquê que você está se alimentando do porquê que está interagindo ali enquanto outra pessoa não mas eu sinto que tem alguma coisa e os dois estão dentro de uma única coisa um aquário ou pensar num aquário então a consciência é tudo o que há porque se você voltar lá para aquele papo do átomo ele tem uma ele tem uma inteligência própria isso aqui é átomo aglomerado isso aqui é um aglomerado de átomos isso aqui é um aglomerado de átomos isso aqui cabelo barba óculos cadeira mesa o sinal a luz os fótons essa luz que está aqui nos iluminando são um aglomerado de átomos só que trabalhando numa inteligência específica para produzir para trabalhar dentro da sua intenção do observador alguém observou na mente de alguém alguém se sentou e pensou eu vou fazer uma mesa assim e botou a mesa assim a intenção daquela pessoa criou essa mesa dessa forma e os átomos obedecem a essa intenção do criador o microfone foi criado por uma pessoa que saiu da mente saiu do intangível de alguém e a intenção dela sobre esse microfone faz com que esse microfone seja assim a partir do momento que você pensar eu não quero que esse microfone seja assim eu quero que ele seja redondo oval ele vai ser se o criador quiser se o criador quiser o criador ele determina como que vai ser a forma das coisas a minha conta bancária vai ter o que lá zero ou cinco bilhões então o que eu preciso fazer pra ter cinco bilhões quais são as intenções que eu tenho que trabalhar diariamente entende aí a resposta vai vir o resultado final a consequência vai obedecer isso aqui é a consequência e ela obedece a intenção do observador um sonho você manipula o sonho é verdade quem garante que isso aqui não é um sonho em alguma dimensão quem garante que quando a gente morrer aqui nós não vamos acordar na beirada de uma fogueira com um cara dando um tapa na nossa cara falando e aí como é que foi a viagem cara tem dias que tem dias que são menos reais do que outros já percebeu isso já tem sonhos que são mais reais do que a vida real mesmo tem momentos que são muito mais reais do que outros momentos assim às vezes no mesmo dia porque você está trabalhando para o todo você não está trabalhando para a terceira dimensão Einstein era questionado muitas vezes ele estava caminhando na rua na calçada e aí um cara perguntava e aí Einstein já almoçou? e ele que hora que é? onde é que eu estou indo? para onde é que eu vou? onde é que eu vim? ele estava tão compenetrado na missão dele de desvendar os mistérios do universo que ele não sabia se ele tinha almoçado se ele estava vindo ou indo é um estado de espírito que você transcende o tempo de cronos aí como diz na filosofia grega você entra no tempo de Zeus o tempo da imortalidade não passa o tempo você não vê eu sinto que buscar isso aí é meio que o objetivo assim ou não buscar essa sensação esse estado de espírito sentir ele o máximo possível por mais tempo possível e você vai sentir isso quando você ouvir a tua voz interna e seguir ela a tua vocação vocação é vo vocatio voz em ação a vocação é quando você bota em ação a tua voz interna que fora então eu ouvia por muito tempo coisas dentro de mim que eu deveria fazer só que eu por ser domado a minha consciência dizia faça isso a minha mente falou não mas eu passei por um trauma eu passei por isso por aquilo por aquilo será a dúvida aí meu corpo não respondia aí meu corpo adoecia com ansiedade de dormir e acordar com uma uma sensação de que eu tinha coisa pra fazer e eu não sabia o que que era porque minha mente estava bloqueando o acesso e como que eu desbloqueio o acesso respirando 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 yoga meditação mindfulness tem milhares de formas de meditação lavando uma louça dentro do carro viajando a 180 por hora transando tocando um instrumento exato entra no estado do espírito some o espaço tempo não tem relógio tu tá ali aí tua consciência pum penetra ultrapassa a mente cheia de trauma cheia de lixo e chega até o teu corpo aqui e manifesta manifesta você ouviu a tua voz interna e você manifestou agora isso aqui três anos levou pra você tá aqui você poderia simplesmente olhar e pum vou fazer mas muitas coisas da tua mente te impediram de repente de começar com certeza olhando pra trás com certeza várias vezes ah foi recurso foi dinheiro mas o que é dinheiro é energia é o quanto você se considera capaz de o que me levou a ter dinheiro pra fazer isso era uma coisa que eu já tinha a ideia de fazer só que eu não fazia não fazia não fazia não fazia não fazia então é faz total sentido o que você falou exato e como como identificar essa essa voz vocacional essa essa vocação porque parece que às vezes também a nossa mente fala coisas que não é é porque é mas assim vem a mensagem na nossa cabeça de algo que não é bom a gente fazer sim tem você vai receber essa informação do que fazer e do que não fazer só que você tem o arbítrio o livre-arbítrio de escolher né então como identificar o que eu tenho que fazer essa é a tua pergunta como identificar assim se a minha mente manda uma mensagem de você tem que fazer isso como identificar se eu realmente tenho que fazer aquilo é só você se perguntar isso é pra mim ou é pra pro todo pras outras pessoas também isso vai impactar pode parecer muito motivacional ou coach demais mas é o que é a minha atitude isso aqui vai permanecer vai ressoar vai criar uma corrente que vai além do meu CPF o porquê eu faria isso todos os dias sem ganhar um tostão pelo simples prazer pela simples sensação de tá vivendo aquilo e de tá vivo fazendo aquilo eu eu fico sem fome sem vontade de ir no banheiro quando eu tô executando aquilo então é isso eu durmo tarde acordo cedo pra fazer aquilo eu penso nisso 24 horas por dia então é isso entendo eu ficaria 24 horas falando palestrando ou ajudando pessoas sentado aqui fazendo esse tipo de reunião como era na igreja antiga debatendo ideias eu ficaria 24 horas tem uma coisa mágica nisso né nossa é o que chama o Napoleão Rio chama de mastermind mente mestre quando se cria uma uma egrégora de mentes alinhadas num objetivo só e aí se tu pular lá na bíblia vai falar vai ouvir a fala de Jesus aonde dois ou mais estiverem em meu nome ali eu estarei entendo nesse sentido de criação não de destruição porque pode juntar seis, sete ali e partido nazista entendo então aí tu vai conforme tu vai viajando internamente você vai percebendo que falas divertentes falam a mesma coisa de uma maneira diferente até vou fazer uma provocação aqui eu acho que as as religiões assim né então você tava falando do espiritismo mais o catolicismo ou é candomblé enfim qualquer religião me parece que é dar uma simplificada todas tentam simplificar uma mesma coisa e que essa simplificação é bom é eu acho que é pra muita gente é é o que vai fazer elas encontrarem esse gostosinho dentro da gente mas que talvez será que o nosso é o nosso objetivo talvez não é se desligar um pouco de religião porque querendo ou não algumas vão limitar você em algumas coisas né e elas divergem entre elas em várias ideias da mesma forma que elas dizem a mesma coisa será que a gente não teria que buscar esse gostosinho esse Deus essa consciência maior de uma forma mais independente da religião o que você acha assim sobre isso se você chegasse pra Jesus Cristo e falasse Jesus como eu faço pra ser um bom cristão ele vai olhar pra ti e falar o que que é um cristão se você chegar pra Buda e falar Buda como eu faço pra ser um bom budista ele vai olhar pra ti e falar o que que é budista foi um conceito criado as religiões são conceitos em cima de uma pessoa muitas vezes aí eu acredito que há a intenção positiva na na criação dessas religiões porém a gente tem que lembrar que nós estamos falando com homens com seres humanos né e que a grande maioria deles vão puxar o bife pro seu prato o problema tá quando você fala que espiritismo é melhor do que catolicismo você nunca vai me ouvir falar isso e nunca vai ouvir um espírita genuíno falar isso porque ele sabe que o espiritismo é apenas um canal de informação que entregou essas informações de uma maneira cara interessante sua visão ela entregou a informação de uma maneira agora se você vem no centro espírita e você quer ir lá na Umbanda você pode quer ir na igreja evangélica pode não tem agora se você tá falando que o meu Deus é o melhor que o teu aí você já não entendeu nada aí já é a personalidade é o ego falando entendo é a união eu passei a aderir o termo todo o todo não é mais Deus Buda Alá Krishna é o todo o todo é uma energia uma energia então quando eu adotei isso pra mim eu passei a olhar com mais amor pras outras religiões pra forma como elas são conduzidas e inseridas na mente das pessoas só que quando você começa a olhar tudo de uma forma sem rótulo né você acaba não sendo tão contaminado ou buscando por uma identidade eu sinto isso mas ao mesmo tempo agora dando algo a favor da religião é o jeito me parece o jeito mais fácil de acessar Deus de acessar esse acessar Deus ou acessar essa sensação né de de plenitude de esqueci o nome da palavra de êxtase me parece que é tipo assim tá tem como a gente acessar isso se você fizer isso 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 aqui é mais fácil tô te passando um passo a passo aqui então eu acho que a religião tem esse papel com certeza da mesma forma que eu um cientista que estuda sobre essa sensação de êxtase ele vai falar a sensação de êxtase ela desencadeia quando você faz isso e isso é então pra mim é meio que tá todo mundo falando a mesma coisa ali só que de formas diferentes eu gosto de usar o exemplo da árvore aproveitando que a logo da genealógica que é uma árvore mostra aqui para essa câmera eu cheguei no insight assim que quando eu comecei a estudar várias vertentes religiosas de crenças sobre Deus e existência enfim de algo maior eu percebi que é exatamente como uma árvore cada religião é um galho dessa árvore cada pessoa é uma folha aí tem pessoas agarradas num galho o galho do espiritismo outras pessoas agarradas no galho do catolicismo do islamismo então são vários galhos que são religiões e várias folhas que são pessoas e cada folha tem uma flor que vai dar um fruto dentro em cima desse galho e que vai cair alguém vai se alimentar daquilo alguém vai lá e vai catar e vai se alimentar daquilo só que esses galhos essas folhas elas partem de um único tronco caule é um único caminho que daí chamam de Deus Allah Krishna então é um único tronco que ramifica em várias religiões e que tem folhas que são as pessoas só que aí tem algo mais profundo além que é uma compreensão mais profunda de Deus que são as raízes então além desse tronco que é Deus tem a mente de Deus a consciência de Deus lá embaixo que não aparece que nutre tudo isso então quando eu percebi o tronco eu falei agora eu quero chegar nas raízes onde é que está a raiz desse Deus só que é um mistério muito complexo é complexo mas tem uma beleza em ir atrás disso tentar entender o que é isso eu preciso do que para acessar essas raízes eu preciso ser o menor de todos tem que ser uma semente minúscula eu tenho que me encolher o mínimo ou melhor me encolher o máximo possível para chegar lá embaixo da terra e me encontrar com essas raízes porque se eu for muito grande eu não vou conseguir eu acho que se eu puder acrescentar algo a isso é um insight que eu tive de que se essa consciência essa inteligência que a gente nosso objetivo é se conectar com ela ela saberia ou ela a intenção dela seria que o máximo de pessoas chegassem nesse estado só que as pessoas tem egos tem tudo isso tem desejos necessidades e aí as religiões as diferentes opiniões das religiões são formas dessa consciência e se adequando a cada ego ali é uma visão que eu tenho é exato é a minha visão também é a minha visão tu vai criando identidades e a ideia é não ter identidade nenhuma só que o ser humano a grande maioria das pessoas aqui não estão prontas para não ter identidade nenhuma porque o não ter identidade nenhuma ou um lugar para você ir lá sentar a bunda e rezar gera um caos então a natureza dentro da sua perfeição Deus dentro da sua inteligência suprema ele criou ele permitiu é o mal necessário esses lugares de conexões com o divino mas não são necessários não são o caminho eu posso ir lá na igreja sair daqui numa igreja católica e sentar lá naquele silêncio e saber que ali a vibração é mais elevada do que da porta para fora da porta para fora vai ter um morador de uma pessoa em situação de rua vibrando escassez medo raiva mas da porta para dentro é um arquétipo é um ambiente que a tendência é se conectar com Deus então a vibração naturalmente já é mais alta naturalmente só que por que não nós sermos templos ambulantes por que não nós sermos essa essa vibração elevada aonde a gente vai por que não assim como Jesus assim como Gandhi assim como Buda e todas as pessoas que impactaram a humanidade cara eu não sei eu acho que é dá medo de ser essas pessoas assim dá medo de se desligar desse desse lado humano assim desse ego sei lá me alcança meu telefone que eu vou pegar uma frase do Nelson Mandela que ele falou em 1994 que é exatamente sobre isso que tu tá falando o nosso medo mais profundo interessante eu pessoalmente agora falando um relato pessoal eu eu tenho muita dificuldade em aceitar que esse é o é o caminho sacou? por que? talvez porque doa talvez porque a emoção que a gente sente ela é real ou não? não sei não, nem sempre é, nem sempre mas assim a emoção não, a emoção acaba se manifestando de uma maneira real mas o que estimula a emoção é verdade é verdade tem algo antes da emoção e tem o algo antes do que estimula a emoção ainda que é aquele ancião observador que tá ali olhando eu não consigo eu não consigo me desligar assim na minha cabeça eu não consigo me desligar ainda de que eu não sou isso também sacou? de que eu não sou essas falhas aí porque assim eu já eu sinto se quiser pode ler a frase eu vou terminar aqui é eu já eu já senti esse eu verdadeiro algumas vezes e como foi? ah, foi maravilhoso o que que tu sentiu? a capacidade de execução? o potencial de fazer qualquer coisa acontecer? eu senti o poder? cara, não isso mas eu acho que é o jeito o que eu senti assim como você eu me identifiquei quando você falou sobre raiva e medo essas foram as emoções principais assim na minha vida e nesse estado pra mim não importava assim não existe o medo não existe a raiva sacou? então eu lembro que quando eu entrei nisso era a plenitude mesmo é a palavra perfeita é difícil explicar em palavras mas é é bem a sensação de plenitude mesmo de que raiva, medo foda-se dinheiro o que que eu vou fazer amanhã nem existe essas coisas exato se quiser ler a frase Nelson Mandela falou isso quando ele ficou quando ele saiu da prisão né que ele ficou preso 27 anos 28, 27 anos e aí ele saiu da prisão e foi pro púlpito lá e falou nosso medo nosso medo mais profundo não é que sejamos inadequados o nosso medo mais profundo é que sejamos poderosos acima da média é a nossa luz não a nossa escuridão que mais nos assusta se fazer de pequeno não ajuda o mundo não há iluminação em se encolher para que os outros não sintam-se inseguros quando próximos a você todos nasceram para brilhar como as crianças não somente alguns de nós mas cada um de nós e conforme deixamos a nossa própria luz brilhar inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazerem o mesmo conforme nos libertamos do nosso próprio medo elas assim o farão nosso medo mais profundo não é que sejamos é nosso medo mais profundo é que sejamos poderosos acima da média isso ele falou quando sejamos da cadeia caralho e foi eleito presidente por que né essa última parte que fala sobre ser poderoso acima da média é pesado de pensar também é que o que é poderoso para ti o que é ser poderoso a pessoa poderosa é aquela que executa faz algo e aquilo surte um efeito ou ela tem o poder sobre outras pessoas para executarem aquilo que ela deseja ou que as coisas ocorram da forma como o observador quer que seja eu acho que na minha visão responsabilidades depois de tudo que você me falou me ensinou agora é de que uma pessoa poderosa é o que consegue fazer o que ela realmente o que a consciência dela realmente quer pra mim esse é o poder faz sentido? faz sentido que domina a si mesmo é estou diante de uma pessoa que me deu um um cuspe na cara e eu reagi com serenidade e amor compreensão eu vi que esse ser é um é um espírito infantil ainda ou que sofreu muito logo eu não vou reagir da forma como é esperado isso é ser poderoso ser poderoso não é você subjugar a outro ser humano manipular isso é fraqueza ser poderoso não é você ter várias mulheres é você é você conseguir ter apenas uma e ser feliz e fazer essa pessoa feliz por os 50 anos ser poderoso é você estar satisfeito aí vem aquela frase né ah mas se você ficar satisfeito você vai ser um medíocre né mas você está satisfeito mas sem deixar de trabalhar e executar o teu melhor está satisfeito com as coisas que você tem grato com as coisas que você tem aham perdoar é um ato extremamente poderoso perdoar se você sabe perdoar genuinamente você é muito poderoso cara eu não sei se eu se eu sei perdoar genuinamente porque você se importa muito com o teu ego com a tua imagem com quem você é porque você acha que as pessoas devem fazer algo pra ti pode ser é que talvez é o que você falou né se uma pessoa te se uma pessoa ela te prejudicou em certo momento então se no caso ali vem um cara e te dá um tapa na cara sabe ou algo mais profundo seu pai te fudeu psicologicamente em uma época é fácil olhar pra trás e falar ah eu não ligo mais pra isso então o meu perdão é esse mas eu não sei se esse é o genuíno porque eu realmente não tipo assim não olhar pra esse tipo de coisa assim eu olho pra trás e tipo ah tá tá perdoado mas não sei se esse é o genuíno eu pelo menos não sinto eu não sinto isso o que tu pensa da pessoa que cometeu um ato que você você só esconde e reprime dentro de ti e não quer falar sobre aquilo ou você olha pra aquela pessoa com compaixão com compreensão de bah ela tava dentro das limitações dela e eu compreendo e se ela pedir ajuda eu ajudo cara eu não preciso necessariamente conviver com aquela pessoa ah eu fui traído em relacionamentos mas o que que eu fiz pra o que que eu deixei a desejar autoanálise ah na minha visão eu fiz o meu melhor mas a pessoa foi lá e mesmo assim ah então pode ser um uma questão da criação dela dos estímulos que ela recebeu dos estímulos visuais que nós temos diariamente nas redes sociais um impulso de testosterona o que foi ou uma pressão de que você tá num ambiente você tá pensa no cenário você tem uma namorada e você tá num ambiente com amigos e lá tem várias mulheres e aí o objetivo daquele daquele ambiente é todo mundo se pegar aí você tá ali e você não quer fazer aquilo mas você recebe a pressão do ambiente dos seus amigos que ah aí começa a usar argumentos e você vai lá e sucumbe aí você vai pra casa se sentindo culpado mal ou até tentar esconder aquilo de ti mas o momento momento ou outro a tua namorada descobre e ela fica puta e ela não consegue te perdoar e ela não consegue ver que ou não quer entender que você foi num ambiente não vai conseguir acreditar que você foi num ambiente você não queria e você foi e acabou cedendo cara mas o ponto eu acho que aquilo não fez mal pra outra pessoa então por exemplo você é traído num relacionamento a pessoa que te traiu ela fez um mal pra você ela te causou tristeza te causou insegurança fez você sentir coisas ruins emoções é difícil definir algo que é ruim ou bom mas você sentiu emoções que não são confortáveis e legais essa pessoa ela então ela ela se abstém da culpa ali naquele momento ela não tipo não tem problema ela ter feito isso com uma outra pessoa ter feito o mal vai muito da da intenção pode parecer até estranho mas a intenção por que que agora que nesse exato momento em algum lugar do Oriente Médio tem um cara com oito mulheres ou tem uma mulher que tava com um parceiro agora aqui e tá indo encontrar outro ou tá num relacionamento aberto o que que faz ser diferente você tá numa relação com a tua namorada e vocês fizeram um acordo ó a gente pode ter uma relação sexual com outras mulheres outros caras tudo bem então eu vejo que o que faz a gente se sentir ferido ou não é a expectativa o acordo que foi feito ou não foi feito ou a crença esperada sobre aquilo consegue entender consigo mas então esse acordo ele automaticamente ele você espera algo né da pessoa você espera um jeito que ela vai agir e aí se ela age de uma forma que você não está no contrato ela te machuca é te decepciona te surpreende de certa forma tu vai se sentir em primeiro momento decepcionado traído só que daí o que que eu reflito quando eu passei por essa situação as minhas expectativas eram de que essa pessoa só ficasse comigo se ela quisesse ficar com as pessoas ela poderia ter falado pra mim ou eu aceitaria ou não e aí aquilo seria esperado natural agora se ela fez e não e eu não imaginava não esperava aquilo porque eu achava que ela ia se dedicar somente exclusivamente a mim e foi feito aquilo eu tenho a escolha de achar que eu fui totalmente ferido e que ela merece morrer eu posso olhar pra uma questão do ambiente os fatores né o ambiente a questão biológica antropológica vários fatores que fazem ou até mesmo eu como estou sendo como homem pra aquela pessoa e vice-versa olhar por esse lado facilita perdoar né eu tô aqui pra que? pra aprender pra evoluir pra crescer aí vem o mestre se der o tapa numa face vira a outra porque você não tá aqui pra isso você não tá aqui pra ter uma relação entre homem e mulher e fidelidade você tá aqui pra trabalhar pro todo você tá aqui pra botar tua voz pra fora pra fazer algo por ti e pela humanidade não pra ter uma relação de Disney então se você foi traído aqui é uma prova é um teste como você vai lidar com isso? tu tem uma missão vamos supor eu tenho uma missão genealógica eu me envolvo com uma pessoa ela me decepciona aí eu me abalo e perco o foco daqui tá aí até onde realmente é isso que eu tenho que fazer sim ah tu tá lá não sei se tu namora ou não namora tá tomou lá uma traição e aí você desiste de fazer a entrevista hoje desiste do podcast então não era isso que tu queria não era isso que te movia porque uma pedrinha foi o suficiente pra tirar da rota pra tirar o foco então muitas vezes são colocadas situações pra nos testar pra nos desafiar pra ver até onde vai o nosso foco determinação no objetivo ah então você descobriu que é isso aqui então vamos ver se tu realmente é isso aqui mesmo toma aí morreu tua mãe toma aí quebrou faliu vai continuar com o mesmo negócio ou não tomou 100 não num mês não vendeu nada vai continuar sim eu tem muito a aprender né quando você quando você passa por um momento de sofrimento assim com certeza os meus maiores saltos quânticos de consciência foram durante sensações e dor nós ao descermos as árvores há 7 milhões de anos atrás só chegamos no topo da cadeia alimentar por estar vigilante o tempo todo pra não morrer nós não tínhamos garras alguma condição biológica pra ser competitivo com os animais da savana africana nós tínhamos um cérebro um pouco maior e aí o ambiente foi fazendo com que nós desenvolvêssemos ainda mais essa ferramenta pra sobreviver nós somos seres que pensamos lá no nosso na nossa natureza mais profunda em não morrer e depois de não morrer se multiplicar depois aí foi colocando foi sendo colocado coisas camadas cara voltando um pouco pro assunto do do espírito o que acontece você tinha falado que muitas vezes quando você deixa aberto ali vem um outro espírito e se e consegue te controlar sei lá posso estar usando as palavras erradas simples pra as pessoas entenderem mas como é que nesse momento o teu espírito tá que lugar que ele tá aqui o que que ele tá fazendo ali o teu espírito verdadeiro agora quando ele toma quando vem um outro e toma atitudes atitudes por você ali entendi ele fica refém daquilo começa a vir pensamentos né a tua consciência lá no no profundo ele é observador ele não tem corpo ele não precisa do corpo ele não precisa de nada disso aqui então quando o teu corpo que é o veículo pra esse observador se manifestar nessa dimensão quando esse corpo esse veículo que possui uma mente que é como um dínamo que emite e recebe informações hertz como um rádio né quando o observador percebe que você tá tendo comportamentos viciosos destrutivos ele se afasta e faz o que ele faz ele melhor até onde tu vai aguentar até onde a tua mente vai até onde a tua mente tá em sincronia como um bluetooth né um bluetooth mente e consciência aí vem um outro rádio e conecta o teu bluetooth no rádio ali e começa a tocar outra música por vibração tô tentando fazer o entendimento mais simples possível aqui então o observador a consciência em si ela vai observar ela vai se desprender ela nunca é tocada aí é uma lei da física dois corpos não ocupam o mesmo espaço usando corpos né nível de entendimento mas não não tem como duas consciências se fundirem aí ele observa e aí o teu corpo que carrega essa mente que traduz as informações que vem dos cinco sentidos ela é tomada momentaneamente os teus sentidos tomados e a tua capacidade de pensamento e sentimento é tomado por essa vibração dessa outra consciência que se aproxima e aí você começa a alimentar pensamentos negativos pensamentos destrutivos sentimentos ruins de que alguma coisa ruim vai acontecer e que o que você já conhece aqui você com 21 anos 21 você com 21 anos já conhece que é o que bebida cigarro droga sexo masturbação seja lá o que for isso já tá registrado aí são informações que estão registradas no teu corpo e aí vem esse ser e pum começa a bater ali ele vai tocar no teu maior medo ou no teu maior vício e vai fazendo com que você fique repetidamente fazendo aquilo diariamente entendeu e a tua consciência fica num estado de observação estacionado mas tem alguma coisa que a gente pode fazer pra sim pra nossa consciência ela voltar tomar tomar o domínio da situação ali sim pra gente ser uma pessoa mais consciente pra gente ser uma pessoa mais consciente a gente tem que saber que a nossa mente não são conceitos básicos eu não sou a minha mente se eu começar a ter pensamentos negativos opa alguma coisa querendo tomar conta pode ser a questão ancestral primitiva de que eu ter sido uma árvore e eu tinha que estar atento pra não morrer o tempo todo ou é uma influência espiritual porque tá tudo bem eu tô aqui num ambiente seguro eu tô aqui saudável eu fiz uns exames e tá tudo ok minha alimentação tá ok porque que eu tô pensando que minha namorada vai do nada me deixar ou que eu vou sair daqui e vou ser atropelado ou que alguma coisa ruim vai acontecer pode estar sendo influenciado segundo o espiritismo né nós somos influenciados o tempo inteiro pelos espíritos e como não ser influenciado pelos espíritos intencionando de forma consciente elevado as vibrações no amor é vigilância o tempo todo orai e vigiai orai e vigiai o tempo todo isso que Jesus falou orai e vigiai se quando ele saia pra jejuar não era ficar sem comer era pra jejuar os pensamentos e sentimentos que ele tava tendo se abster disso ele ia pra montanha não ia pra uma igreja ele ia pra montanha sentava lá e ficava por que eu tô pensando em raiva em vingança aí ele fazia essas meditações e trazia a consciência pra ali naquele momento e a consciência dele ia se expandindo pra aqui onde ele tava naquele momento então eu posso tá aqui agora através da minha respiração um caminho pra eu expandir minha consciência acessar de uma forma plena essa consciência e eu posso ficar aqui horas dias meses sentado sem comer sem ir no banheiro sem dormir isso aqui muitos yogas fazem na Índia são chamados de homens santos pois é eles ficam em um estado meditativo profundo porque eles estão em contato pleno com a consciência eles têm consciência que não precisa do corpo pra nada e aí o corpo fica ali em stand by então e quando ele volta como tem um cara que eu recomendo pra quem tá assistindo e pra você acompanhar o Seth Guru Seth Guru ele é um cara que passou por um processo assim ele ficou sei lá semanas em estado meditativo sendo uma pedra e aí quando ele voltou tinha um monte de gente ao redor dele botando aquelas coroas de flor assim no pescoço dele gritando e falando o cara é um homem santo o cara é um homem santo e quando ele voltou ele falou que porra é essa aqui que vocês estão fazendo vocês não tem o que fazer vão trabalhar ele voltou e falou isso por que vocês estão aqui aí os caras falavam sim mas tu tá aqui há semanas aí ele como assim nem ele sabia aí quando ele voltou ele começou a acessar informações que tudo é informação ele começou a acessar essa informação com a mente dele se preparou pra receber essas informações se expandiu tanto a ponto de ter um banco de dados que suportava as informações pra transpassar então agora ele tá lá fazendo seguindo o dharma dele a missão dele e os recursos do mundo da terceira dimensão caem tipo vão até ele ele não tem que ir atrás ele só tá seguindo ele tá passando a informação que ele conseguiu ao acessar esses estados de consciência expandida que a Ayahuasca proporciona isso expansão da consciência e aí ele transpassa e as pessoas querem isso precisam disso o ser humano precisa de um líder as pessoas precisam de alguém pra guiá-las então quando você vai buscar e você recebe e você preparou teu corpo pra pra isso por isso que eu digo que corpo fraco não sustenta espírito forte não significa que tem que ser um corpo musculoso não é um corpo preparado pra que o teu espírito se manifeste em totalidade a tua consciência que nome que tu queira dar se manifeste em totalidade né então é nesse sentido aí você consegue controlar o teu corpo e a tua mente quando você tem completa consciência de que você não é o teu corpo e a tua mente que elas são umas ferramentas na tua mão na mão da consciência e quando vier isso aqui você tem palavras que tu pode utilizar pra cancelar um pensamento negativo é só falar cancelo cancelo experimenta quando você tiver tendo um pensamento negativo e falar isso cancelo cancelo na hora aquele pensamento para entende então são formas ou você começar a botar uma música que te eleva a vibração lembrar de momentos bons escrever coisas positivas as coisas que você é grato isso é cientificamente comprovado se você toda noite escrever pelo menos três coisas que você é grato no dia ou que aconteceram de bom as bênçãos do dia pode se ter acordado e feito as coisas que você tinha pra fazer respirar essas coisas assim aí os níveis de serotonina endorfina ocitocina dopamina eles elevam e aí diminui as chances de depressão ansiedade todos esses pensamentos negativos essas coisas nocivas né sim com uma pequena prática de consciência aí eu te pergunto o objetivo nosso então aqui como consciência é é estar nesse estado 100% do tempo sim então a gente tem que sempre buscar isso é o que eu quero dizer com isso assim a gente se der pra gente virar um um monge a gente tem que ser isso a gente tem que parar de viver a vida essa vida que a gente vive assim de ego de não não tem não tu tá tu tá aqui por alguma razão você tá aqui pra viver essas experiências aqui então fugir dessas experiências não é o caminho agora você pode sim visitar o plano espiritual e voltar pra cá e aplicar o conhecimento espiritual eu já pensei nisso ah então eu tenho que ficar como um monge afastado e deixar que a terra se exploda não eu tô aqui pra trabalhar tu tá aqui pra trabalhar ele tá aqui pra trabalhar cara mas através de adquirir consciência agora eu vou passar pras pessoas ao meu redor e assim por diante mas não é dogmas não é é fazer com que as pessoas pensem Sócrates pensa com a tua própria cabeça questiona só isso questiona porque tu faz o que tu faz pensa o que tu pensa sente o que tu sente acredita no que tu acredita busca o que tu busca faz isso aqui questiona onde eu o que eu quero com isso mas a gente não vai chegar na na resposta de que muitas vezes as as coisas que a gente faz elas não tem um motivo o que eu quero dizer com isso assim beleza o podcast que eu tô fazendo aqui ele tem uma coisa pessoal propósito é ele tem algo pessoal do porque que eu quis fazer isso a genealógica também só que se a gente for puxando não for puxando não for puxando a gente não encontra essa parada as vezes só só meditando sim então afinal a gente não precisaria ter feito essas coisas só que como a gente tá no mundo materialista na verdade a matéria não existe mas nós estamos num mundo onde a gente percebe coisas então a gente pode utilizar dessas coisas pra manifestar você tá manifestando através desse microfone dessas luzes do som que sai por aqui chega até as pessoas que estão bem distante daqui ou perto as informações é necessário é muito mais fácil assim do que você meditar e entrar num estado profundo de meditação e acessar a mente de um por um e falar um por um coisas que você queria falar dentro desse podcast é verdade eu poderia falar um por um a importância de você aceitar a morte encarar a morte de frente pra que ela não te pegue de costas aceitar que é um processo natural olhar pras suas raízes a história das pessoas que vieram antes de você honrar isso o sangue que elas derramaram o suor que elas derramaram pra você tá no teu luxo no teu conforto no teu estudo com a tua profissão hoje eu poderia fazer isso de outra forma ou poderia não fazer mas foi intuído pra mim todo o modelo desse negócio aqui caiu na minha cabeça eu não tive que fazer muito esforço agora eu tô fazendo esforço em disseminar mas em construir não a ideia a ideia caiu pronta e eu fui pesquisar e não encontrei só que a ideia eu não dormia eu tava deitado e vinha a ideia eu levantava e anotava tudo passo a passo de como seria e aí veio assim eu só obedeci o todo me jogou isso aqui e aí quando eu fui tomar a primeira dose a primeira consagração da ayahuasca você tomou quando? quando? a primeira foi em maio depois em julho depois em julho agosto desse ano? desse ano faz pouco tempo foi em maio agosto e agora foi a última setembro alguma coisa assim foram três consagrações e na primeira eu acessei eu percebi um padrão em mim quando eu tomo a ayahuasca eu viajo pro mundo microcósmico eu vejo o tecido espaço-tempo os fractais as mandalas tudo que compõe o universo tá ligado? o filme Matrix tudo verde assim que são números que descem e sobem só que não é números que descem e sobem são fractais assim eu vejo a minha viagem e começa assim eu vejo mandalas e cores e cheiros e eu sinto uma leveza eu começo a pertencer ao todo não tenho mais corpo eu sou uma consciência livre liberta desacoplo do meu corpo e começo a vislumbrar isso aí depois eu sou puxado pro macrocosmos universo planetas a galáxia e ele é mostrado a funcionalidade disso aí depois eu vou pro Douglas personalidade sociedade planeta terra o meu papel a minha família por que a minha família por que esse nome por que esse corpo por que esse negócio tudo explicado imediatamente por que que eu tenho por que que eu tinha esses sonhos repetidos eu vi oito vidas passadas e dois acontecimentos futuros só que esses acontecimentos futuros eles podem acontecer se eu manter a fé a confiança nisso ou eles não vão acontecer e os acontecimentos passados me trouxeram compreensão do por que que eu teve que passar por tudo isso penso e vivenciar essas experiências entende e aí tu é como se eu sentasse no filme Lucy já assistiu o filme Lucy? já ela sentada na cadeira ela vai viajando assim no tempo voltando lá nos dinossauros trazendo uma analogia pra mim nessa primeira consagração eu tomei duas doses e aí eu fui lá no topo assim do poder do criador que sou depois eu fui jogado lá embaixo o que que te ajudou a entender assim essa experiência? o que me ajudou a entender? o que o que que te ensinou? certo essa experiência primeira todas me ensinaram a identificar a importância do meu corpo e da minha mente como um uma barragem pras informações porque se eu não tivesse o meu corpo e a minha mente nenhum ser humano consegue suportar o quantidade de informação que tem pairando no universo é muita informação é muita informação é uma descarga de informação e toda vez que eu tentava voltar pro meu corpo pra entender aquilo eu não conseguia aí eu soltava e eu começava a entender chorava e ria meu corpo se manifestava eu chorava ria vomitava se mexia dançava deitado negócio louco e aí eu percebi a importância do meu corpo e da minha mente como um filtro então eu tenho que preparar o meu corpo e preparar a minha mente pra receber essas informações porque a hora que eu não ter mais esses dois vai vir uma churrada de informação então eu tenho que saber lidar muita informação e pode ser enlouquecedor chegou um ponto que eu pensei eu vou enlouquecer porque vem explicação de muita coisa do porquê da sociedade da terra da natureza da família do dinheiro tudo vem uma explicação pra mim veio é muito subjetivo pra mim veio tudo isso aí então foi uma epifania que chamam encontro com a verdade absoluta encontros com as verdades absolutas íntimas desculpa te interromper você já teve isso sem ayahuasca? sim em meditação epifanias ou catarses experiências fora do corpo viver situações como eu falei auto-regressão quando num estado de meditação eu saí e vi toda a minha minha vivência nessa encarnação e de outras explicando o porquê das consequências nessa e aí eu chorava muito uma coisa que foi diferente disso pra ayahuasca foi que eu só chorava e sentia a dor a minha dor a dor de todas as minhas existências e a dor das existências das pessoas ao meu redor ali da minha família e eu não sabia como lidar a ayahuasca me trazia a compreensão e aí eu chorava e ria aí eu me via sentado como aí são arquéticos símbolos um ancião um senhor bem velho enrugado sentado olhando como se estivesse no topo de uma montanha rindo como se ele fosse o detentor da compreensão absoluta de tudo aí ria e abria telas na frente sim e vários papéis de existências que eu tive e erros que eu estava repetindo padrões e eu comecei a ver aquilo e eu meu Deus e por que que eu permaneço? não foi dada a resposta porque eu tenho que conquistar o mérito disso transpor isso então várias experiências nesse sentido entendo compreensão aí eu me via com relação a genealógica a primeira consagração eu perguntei por que isso? por que eu? aí logo eu fui reportado pra dentro de um cemitério de noite chovendo eu estava com uma capa preta e eu me via ali claro o observador viu a minha figura ali no centro daquele cemitério e eu começava a caminhar e cada passo que eu dava assim acendia uma luz em um túmulo diferente e acendendo luzes nos túmulos aí falava você é o porta-voz dessas pessoas que foram caladas pela morte e que estão sendo esquecidas essas pessoas estão esperando por você elas querem ser lembradas elas querem falar e como elas vão falar? através das suas histórias de vida o que elas fizeram de quem elas foram elas querem ser imortalizadas muitas foram deixando coisas engasgadas muitas foram com ideias fantásticas que provavelmente iam mudar a história da humanidade mas foi pro túmulo com elas porque elas não tiveram o estímulo necessário pra colocar pra fora ou a crença necessária pra botar pra fora aí via eu me via caminhando assim acendendo luzes e aí o lugar mais rico do mundo qual que é o lugar mais rico do mundo? Dubai cemitério cemitério é o lugar mais rico do mundo lá dentro do cemitério tá toda a riqueza que não foi executada descoberta construída lá tá curas de doenças que não foram colocadas em prática porque morreu com a pessoa profissões eu te amo que não foram ditos músicas que não foram compostas famílias que não foram constituídas uma palavra de perdão de desculpa que não foi dita e acabou levando aquela pessoa pro túmulo uma história que não foi contada não foi criada não foi lá tá maior riqueza órgãos que não foram doados e foram deixados pra salvar pessoas não foram então a genealógica vem com tudo esse propósito e fala é tu mas você pode desistir não tem problema mas hoje é isso é algo que você tem que fazer é o que eu tenho que fazer eu queria dar um relato acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar mas dessas sensações assim porque aqui eu já falei várias vezes de que eu não fumo maconha e não fumo mais e eu fumava muito antes faz um tempo que eu não fumo porque me fez mal só que teve uma vez de que eu senti era numa época que eu tava meditando todos os dias eu me alimentava bem me exercitava bem na época ali eu tava feliz com o meu trabalho e uma vez fumando muita maconha eu me senti desconectado do corpo da mesma forma que você falou que viu os fractais e tal eu vi os números que você falou quando você falou disso eu lembrei disso eu vi número mesmo um e zero eu lembro de ver meu braço assim um e zero um e zero um e zero eu nunca tinha sentido aquilo né a maconha na teoria ela não é pra te dar visual né então foi uma coisa assim é uma experiência de desconstrução ali que eu saí diferente daquilo então tá aí né às vezes coloca você num estado de consciência ali que você não espera assim como sei lá se você beber um álcool você vai entrar num estado diferente de consciência pode não ser o melhor mas é outro a gente pode a gente consegue tem a capacidade a condição biológica natural de alterar a nossa consciência respirando não precisa da maconha não precisa da ayahuasca não precisa de bebida alcoólica não precisa de igreja de benzadeira não precisa de nada só respirar eu tive essa experiência num curso de renascimento aonde uma das dinâmicas era ficar deitado no chão puro mesmo e respirando de forma cíclica por quarenta e cinco minutos ou seja sem cíclica assim quarenta e cinco minutos assim sem pausa não tinha pausa pra te relaxar não era paulada pensa quarenta e cinco minutos respirando forte pelo nariz soltando pela boca quarenta e cinco minutos quase uma hora veio várias coisas na minha cabeça eu vou morrer eu vou morrer não vou aguentar aí veio lembranças do passado de criança e quando eu parei quando ele falou deu tempo acabou pode parar eu senti eu respirando por todos os pontos do meu corpo eu respirava pelo ponto do pé eu podia botar uma marra na minha boca que eu conseguia ficar ali por horas tapava o nariz e a boca e eu conseguia respirar pelo solo do pé todo o meu corpo vibrava se tornou uma só uma coisa só e foi uma experiência transformadora pra você também foi nesse curso que eu fiz essa imersão essa da respiração foi impactante e uma coisa uma outra também outra dinâmica muito simples que foi preparar o almoço com o coletivo sem falar uma palavra e sem beliscar nada pode parecer fácil bizarro mas experimenta você tá num grupo de amigos ou sozinho em casa preparando teu almoço acho que sozinho até é mais fácil mas a ideia era você vai preparar a tua refeição em silêncio e a tua consciência vai tá no alimento no processo de preparação do alimento toda vez que tua mente for pra um pensamento qualquer tu volta volta pra aquilo ali que tu tá fazendo e tu vai ver o quão sagrado aquilo vai se tornar tu vai ver que aquele momento vai ser o momento mais feliz da tua vida o momento mais feliz da tua vida vai ser aquele momento ali sem beliscar o alimento sem falar uma palavra e com atenção total no que tu tá fazendo ali o contato na mão assim o alimento fruta vegetais saladas não outro tipo de comida nessa alimentação e tu vai sentar lá no teu cantinho vai comer em silêncio percebendo você comendo sem conversar com ninguém sem pensar em mais nada a não ser no que você tá fazendo ali e eu fideus ali caralho foi a dinâmica que parece simples é ficar nu um dia todo dentro da tua casa sozinho faz tudo nu é mal bom mas tipo 24 horas 24 horas nu fazendo tudo normal dentro de casa domingo um sábado sei lá pra te ver o impacto que isso causa na tua consciência os teus julgamentos os teus medos os teus apegos você se olhando no espelho é um exercício de autoaceitação absurdo interessante isso vou testar faz sentido já veio na minha cabeça uma coisa de que tipo às vezes as roupas que a gente usa vão meio que disfarçando algumas coisas exato você vai comprando um tamanho certo de roupa pra não pra não mostrar algumas imperfeições que você se incomode ali exato ou pra mostrar alguma coisa que você quer mostrar é verdade é vamos fazer uma pausa rapidinho 3 minutinhos a gente já volta pra ir no banheiro é isso é isso aí já voltamos estamos de volta tem duas perguntinhas aqui que eu queria ler que a galera mandou show legal pode mandar vamos lá o L Léo mandou esse conhecimento espiritual e transcendental é ótimo mas vejo que deve se preparar para recebê-lo pois esse conhecimento em momentos de fragilidade talvez possam ser letais qual sua opinião? o conhecimento espiritual pode ser letal em momentos de fragilidade? é basicamente isso que ele falou você acredita nisso? eu acredito que o conhecimento espiritual genuíno vai fazer com que você talvez ele esteja falando sobre a pessoa ter esse conhecimento espiritual e ser letal no sentido da pessoa se suicidar? talvez acho que pode ser uma linha que ele estava pensando se a pessoa tem um conhecimento espiritual genuíno ela não vai se matar talvez o que ele estivesse pensando é algo no tipo ela está ela sabe que tem algo além então por que não acabar com isso aqui logo só que quando você entende que as leis naturais do criador nós temos condição de de nos suicidarmos de uma forma consciente pegando e tirando da nossa própria vida ceifando uma lei natural de evolução de evolução espiritual evolução de consciência expansão dessa consciência uma vez que nós ocupamos o espaço de outra pessoa que queria reencarnar na terra para você reencarnar aqui na terra você tem que passar por um processo seletivo segundo o espiritismo falando isso com base no espiritismo quem quiser tirar essa dúvida é só ler o livro dos espíritos ou as obras do Allan Kardec ou as obras do Chico Xavier eu não estou aqui para defender ou para ensinar ou doutrinar vocês com relação a isso estou aqui para passar o conhecimento segundo o Chico Xavier e Allan Kardec enfim nós passamos por esse processo seletivo de reencarnação nós viemos por mérito nós adquirimos mérito no plano espiritual para escolhermos a nossa família e as experiências que nós queremos passar então a gente ocupou o espaço de alguém e quando a gente sucumbe a nossa penitência é maior aí dentro também do espiritismo eles falam sobre os mundos errantes são planetas ou são até mesmo buracos negros servem como um ambiente para um espírito errante e ficar lá por um período como um reformatório para a consciência dele então ele vai ficar lá naquele nesse planeta errante ele se torna um espírito errante e vai ficar ali até se regenerar regenerar a consciência entendendo o que é importante ele passar por um processo reencarnatório aí ele vai passar pelas situações o espiritismo fala do umbral umbral nada mais é do que uma esfera um universo criado pela psique humana com base na culpa na raiva no medo e essa esfera se eu começar a sentir medo raiva ódio essas coisas eu vou acessar esse umbral esse inferno então o inferno nada mais é do que um estado da mente e quando você tira a tua a tua vida aqui na terra logo depois que você morre você já está se sentindo culpado porque você percebe que não acabou você está sendo a mesma pessoa com a mesma consciência se eu tirasse minha vida aqui agora na frente das câmeras eu ia estar aqui ainda com a consciência toda que eu tenho e pensando puta, olha a merda que eu fiz não tem como eu voltar para o corpo eu precisava dessa experiência aí eu vou ficar num sentimento de culpa aí eu vou vibrar recomendo até o filme Nosso Lar que é baseado na obra do Chico Xavier que explica bem de forma interessante como que é essa questão do umbral do perdão é o filme da história dele ou não? é o filme da história do André Luiz que é um pseudônimo de um médico brasileiro que era cético ateu e foi um suicida inconsciente ou seja os maus hábitos dele ceifaram a vida dele antes da hora tipo a cigarro isso e aí ele morreu e aí foi para o umbral e aí passa toda a história ali explicando ah legal de uma forma não é romantizada tem uns pontos ali mas é bem elucidativa explicativa então eu acredito que respondendo de forma mais direta ali o conhecimento espiritual genuíno faz com que você perceba a responsabilidade que você tem de estar aqui e vai fazer com que você tenha ferramentas até para lidar com os desafios para lidar com as adversidades que vão surgindo para te trazer mais compreensão entendimento eu poderia se não tivesse conhecimento se não tivesse desenvolvido esse conhecimento espiritual batido na porta eu bati na porta e ela se abriu para mim batei e abriu-se-vos-á eu bati na porta ela se abriu o conhecimento veio até mim eu recebi estou recebendo e vou passar um milhão de anos recebendo não tem como a gente chegar no fim então eu se eu não tivesse esse conhecimento eu teria sucumbido lá nos meus momentos de adversidade nos momentos de tristeza profunda e de raiva profunda eu teria feito uma bobagem e não fiz por quê? porque eu sabia da consequência ou pelo menos eu estava lendo ali de uma pessoa com uma autoridade que essa autoridade não cabia na minha mente é uma autoridade que eu sentia aquela autoridade que eu li aquilo eu pensei é, eu não posso fazer isso tem que seguir o que essa pessoa está falando aqui senão eu vou me fuder e aí eu comecei a trabalhar aí a inteligência espiritual me trouxe a condição de perdoar de ressignificar dar um novo significado para aquilo que aconteceu comigo me colocando num estado de autorresponsabilidade e não de vitimismo uma vez que eu reencarnei alguma coisa eu fiz do passado então se eu estou vivendo essas experiências aqui é por alguma razão abrindo aqui uma questão eu descobri numa vida passada que eu uma vida antiguíssima que eu estuprei mulheres e hoje nessa vida pessoas importantes para mim foram estupradas quando eram crianças entende? então esse é o ponto a sabedoria você perceber as coisas então a inteligência espiritual traz a sabedoria que é o que? é você saber que tomate é fruta mas você não colocar o tomate na salada de fruta a inteligência espiritual traz essa consciência então isso que é inteligência espiritual é essa noção do que acontece contigo e porque acontece contigo e traz a resiliência a ressignificação perdão a abnegação o perdão entendi que você não é vítima ninguém que caminha sobre a terra é vítima ninguém segundo o espiritismo todo mundo cometeu alguma coisa e está aqui de novo para se purificar a doença física ela é uma é um filtro para o espírito é um catalisador da alma a doença é um catalisador para a alma ela purifica a alma e a pessoa que recebe a doença de forma amistosa aceita o espírito dela toma uma depuração absurda se ela não aceita aquilo e se vitimiza ela está resistindo ainda e como dizia Jung aquilo que você resiste persiste ontem eu tive uma lição disso o cara falou assim fecha o olho não pensa no elefante azul não tem como o não o inconsciente não lê o não e outra frase de Jung que eu gosto muito é enquanto você não se tornar consciente o inconsciente vai ditar o teu caminho e você vai chamar isso de destino e é onde está o que está armazenado no inconsciente antes eu falei que tudo é consciência né mas isso é para outra o inconsciente ali fica armazenado todas as informações dos 0 aos 7 anos da construção do ego dos 7 aos 14 anos da construção do quem eu sou para a sociedade dos 14 aos 21 da aceitação também social da busca por uma identidade própria e assim por diante dos traumas então o inconsciente fica ali todas as as coisas que você reprimiu dos 14 aos 21 o que que é dos 14 aos 21 é a construção psicológica e da personalidade por que em 7 né pois é eu não lembro agora o nome do o autor desse estudo mas é o ciclo dos setênios se vocês pesquisarem aí vocês vão encontrar o ciclo dos setênios a cada 7 anos o nosso espírito passa por uma transformação maturação uma maturação espiritual mas isso até o final da vida? até o final então depois dos 21 aos 28 é vai indo questão agora eu não vou me recordar exatamente de todos né é muita informação mas vai até o fim da vida aí depois nos últimos momentos ali nos últimos anos dos 63 em diante é onde tu naturalmente né não é uma regra naturalmente o ser humano vai pensando no que ele está deixando o que que tu está deixando se preparando pra partida cara tem uns vídeos no youtube de é tipo um velhinho de 100 anos e o entrevistador pergunta pra ele cara o que que você diria né pra um pra um jovem sei lá e é muito elucidador um vídeo assim é louco ver o que passa na cabeça dele assim que ele tudo que ele fala ali você vê que é um arrependimento exato que não fez é algo que não fez é algo que não fez assim mas ele não que fez algo assim algo físico né mas ele sei lá algo que ele não fez pra um familiar né é muito interessante legal a pergunta da andréia andréia magalhães pergunta o que o douglas acha da regressão de vidas passadas boa noite andréia antes eu não cumprimentei o léo né o léo é esse meu amigo que eu mencionei lá do passo fundo que é fã do teu podcast aí nos acompanhando tá nos acompanhando aí léo obrigado é nóis muito obrigado por acompanhar aí fico feliz que você tá gostando do léo legal o nome e aí o andréia né andréia a questão da regressão eu fiz uma auto regressão mas não foi ah eu vou sentar aqui vou fazer uma auto regressão não eu saí tive essa essa saída do corpo e vi algumas coisas tanto que todas as vezes que eu intencionei buscar um profissional pra mim fazer a regressão sempre falhou sempre deu ruim deu ruim mas deu bom por quê porque se você passa pelo processo do esquecimento é porque não é interessante você lembrar e quando você lembra é por alguma razão então se você hoje não lembra de alguma coisa é porque tem que ser assim agora você vai passar por aquele processo que nós comentamos aqui de ouvir a tua intuição quando você tem que tomar uma decisão a tua intuição ela pode falar ou não e aí é a voz da tua alma que é antiga que viveu milhares de anos te dizendo o que você precisa fazer agora a regressão por curiosidade sem que você tenha um propósito de trabalhar melhor no mundo eu não sou a favor ninguém que trabalha que busca a espiritualidade de uma maneira genuína ela recomenda isso porque imagina se você pegar e regredir pra uma vida lá nos templários você saber que você matou centenas de pessoas ou milhares de pessoas ou que você foi o Joseph Goebbels ou o cara lá da SS que matou sei lá mandou matar dois milhões de judeus o que você vai fazer você vai sucumbir você vai se culpar aí você vai estragar uma encarnação nova uma encarnação nova que você recebeu pra se reparar então não é interessante você saber ah eu quero saber se eu fui uma rainha uma princesa ou pra que pro ego então não faz muito sentido né e se você tiver que saber você vai saber vai vir até você é a mesma coisa do que quando você vai atrás de um médium pra ele falar com um parente teu ele não vai conseguir falar ele vai receber mais cedo ou mais tarde aí você pega um Chico Xavier ah mas o Chico Xavier as pessoas iam lá pra Uberaba São Pedro Leopoldo e recebiam ah estavam lá e pediam às vezes nem pediam e aparecia uma carta né porque aí é um outro ser né Chico Xavier ele veio como missionário ele nem tinha mais que tá aqui ele veio só pra isso né dentro do espiritismo pessoas que conviveram com ele falaram que tem registros da boca do Chico e cartas e coisas que ele escreveu que em vidas passadas ele foi Allan Kardec então ele veio antes como decodificador do espiritismo e depois como disseminador do espiritismo cara então porque era uma missão então tinha porque eles ele tinha uma memória de 40 mil anos ou seja ele lembrava de 40 mil anos de vida pra Taz porque ele podia ele sabia usar ele não tinha vaidade todas essas figuras icônicas da história então um exemplo o melhor exemplo Jesus Cristo hoje ele tá encarnado em alguém não não Jesus Cristo é a exceção por que a consciência segundo o espiritismo tá sempre baseado nisso segundo o espiritismo foi e os Vedas né o conhecimento espiritual mais antigo da fase da terra são os Vedas os Vedicos já tinha um prelúdio já falavam mencionavam o mestre até no livro Akenaton A Revolução Espiritual do Antigo Egito que foi um dos melhores livros que eu li Akenaton foi um faraó egípcio filho de Amenof III que foi tentaram apagar ele da história porque ele tava buscando implementar o monoteísmo a 1300 anos antes de Cristo caralho então ele foi morto por tentar fazer isso e ele falava vocês vão vocês vão vencer agora essa batalha vocês vão continuar com o politeísmo sacrificando pessoas e animais pra deuses de barro mas o deus é só um é uma única fonte ele chamava de Aton deus sol que o sol ilumina todos não interessa quem seja então ele usava esse símbolo e aí ele falou que viria um homem depois dele e que depois viria o mestre o homem depois dele foi Moisés fez bastante coisa e depois veio Jesus que era o mestre dos mestres aí dizem que o tempo de vida de Jesus Cristo é de mais de dois bilhões de anos o espírito o espírito mais evoluído que teve foi segundo também o espiritismo obviamente Galileu Galilei o segundo espírito mais antigo que já pisou na terra o mais sábio isso tudo tem registros dentro do espiritismo Chico Chaver escreveu quase 600 livros eu confio muito nele na mensagem dele por experienciar coisas também enfim e aí Jesus ele é considerado o governador da terra porque ele é o espírito mais antigo porque é o espírito mais antigo a hierarquia então ele interessante ele é um governador do planeta terra segundo o espiritismo e ele desceu pra cá pra deixar uma grande lição desse Deus único não punitivo e do desapego ao corpo e que a vida continua depois da morte que por ironia é negada pela igreja católica tá na bíblia mas enfim e aí é isso que é passado então mas aí já tá fugindo toda da pergunta que ela fez é verdade não faz total sentido o que você acha da regressão das vidas passadas não tem tudo a ver não é interessante ainda só se for apresentado pra ti vai aparecer por sonho até tem um outro filme pra recomendar que é um filme baseado em história real que é Minha Vida na Outra Vida tem até no Youtube botar aí agora você consegue assistir ainda hoje Minha Vida na Outra Vida é uma história real de uma arquiteta que ela começou a ter visões de uma família ela tava primeiro começou com sonhos ela via uma mulher com marido violento agressivo e ela com umas duas três crianças e ela começou a ter esses sonhos repetidos e aí ela começou a ter essas visões acordada ela tava trabalhando e começava a vir visões e aí ela foi tendo visões visões foi em psiquiatra foi em vários médiums e coisa da época da época não ela tá viva ainda e aí ela viu numa dessas visões uma data 1931 e ela pensou porque ela viu que ela teve quatro, cinco filhos e ela morreu no parto porque o marido estuprou ela e aí ela falou que não podia mais ter filho o médico falou na época lá que não podia ter filho e o cara foi lá e fez e ela pegou e morreu só que antes dela nessa visão ela viu a data ela falou se foi em 31 e isso são lembranças e não um sonho essas pessoas estão vivas e ela era arquiteta nessa vida então ela desenhava as visões que ela tinha ela desenhou uma planta baixa e deu lá na Irlanda aí uma igreja tudo que ela sonhava e que ela desenhou existia de fato e ela foi pra Irlanda catar o sobrenome dessas pessoas enfim aí vai desenrolando o filme lá ela encontra o próprio túmulo e aí foi encontrando caralho encontrou o túmulo da vida passada dela encontrou os filhos da vida passada dela e aí tem um porquê dela ter lembrado disso aí o filme que é baseado nessa história real explica né fica explícito porque que ela lembrou de tudo a razão por trás disso tem livros também sobre reencarnação crianças que lembram de vidas passadas mas tudo alguma razão né se eu acho que faz vai de encontro com o que você disse de que tem um monte de cara aí que utiliza de hipnose pra pra te levar né a vidas passadas só que aí eles cobram por isso tem um marketing por trás tem que tomar cuidado com isso exato e isso não se cobra se for genuíno mediunidade Chico Xavier nunca o dinheiro que as pessoas davam voluntariamente ele dava pra doação os livros que ele vendeu faturaram milhões ele não ficou com real cara pois é eu tenho bom como eu te falei eu sou eu sou bem cético assim mas enfim respeito todo mundo apesar de eu ser cético e não acreditar em muita coisa eu aprendi muito com o papo de hoje com certeza assim pra mim é isso que importa legal só que tem uma coisa de que muitos médiums que a gente vê acabam se descobrindo depois charlatões né só que o Chico Xavier ele é um cara que sei lá ele não tinha ele não tinha nenhum motivo né ou seja ele não buscava fama talvez fama mas ele não buscava dinheiro ou enfim mulheres pra ele abusar etc sim é ele era um cara diferente nesse aspecto é mais difícil encaixar ele como charlatão é ele não precisava por justamente ele ter essas memórias dessas vidas ele entendendo a missão dele aqui não fazia sentido ele tanto que ele morreu do celibatário ele nunca beijou na boca né e nem fama nem fama isso aí foi uma consequência do fenômeno que ele foi né uma pessoa que também tem uma vida um médium de caminho reto é o Divaldo Divaldo Franco que também é um grande médium tem outros também mas ele tá vivo esse cara? tá ainda 90 anos acho que tá caralho e trabalhando cara se eu puder fazer uma última pergunta na tua opinião como como e por que uma pessoa ela ela fica começa a ficar insensível na vida então as vezes a gente se vê épocas de vida que a gente era mais sensível assim ou seja chorava mais fácil é sentia mais compaixão pelo outro e as vezes com o tempo isso vai sumindo um pouco eu tenho a impressão como é que a gente volta a sentir isso e é bom voltar a sentir isso? tem alguns fatores né que podem influenciar você perder essa sensibilidade essa essa humanidade essa compaixão eu acredito muito que o ambiente onde tu tá e a forma como as pessoas do ambiente onde você tá se tratam claro que tem a questão da essência né a essência ela é imutável no sentido de alterar completamente essa essência porque a essência seria a consciência ou o espírito enfim isso não muda os comportamentos podem mudar mas eu falar por mim tem a questão hormonal não tem como negar né o homem pode tá gerando mais cortisol ou menos cortisol ou aromatizando né baixos níveis de testosterona enfim mas cara tu quer uma resposta espiritual na visão espiritual a resposta que você se acha confortável em dar assim uma pessoa tá eu acredito que as pessoas estão menos sensíveis porque elas estão julgando muito o mundo como um mundo horrível e as pessoas são más e não merecem isso elas julgam e elas se protegem se eu for sensível com você você vai me fuder se eu for bom demais elas estão achando que as pessoas boas esse é o problema o problema não é as pessoas más as pessoas boas que não fazem não praticam a bondade então eu acredito que os bons são a maioria e eu entendendo algumas coisas da realidade como co-criador da minha realidade eu posso atrair pessoas nas quais eu posso abrir meus sentimentos ainda tenho desafios com relação a isso mais específicos né mas eu acredito muito que as pessoas elas estão insensíveis por desacreditar na humanidade e quando elas se tornam insensíveis e desacreditam elas estão fazendo parte disso então pra que se quebre isso se você não conhece uma pessoa boa seja a pessoa boa não reclama seja a pessoa boa comece você eu gosto de pensar de seguir um preceito né eu penso numa pessoa ideal eu tenho na minha mente uma pessoa ideal uma pessoa compreensiva amorosa humana empática bonita que ouve as pessoas na essência que controla os julgamentos eu tenho várias características de um ser humano e eu busco ser esse ser humano entendo e aí atrás dessas coisas que possam te tornar uma pessoa considerada boa você considere boa é isso boa cara muito obrigado eu te agradeço espero ter contribuído aí pra ao menos tocar de uma pessoa já valeu me tocou mano com certeza gostei muito como é que as pessoas fazem pra te acompanhar lá acompanhar a Genealogic temos o instagram arroba genealogic acredito que vai aparecer em algum momento tá aí na descrição também isso arroba genealogic ali nós estamos compartilhando a a nossa visão de mundo o nosso propósito né reforçando aqui que a genealogic é uma empresa que vem pra perpetuar com a missão de ser a maior plataforma de perpetuação da história humana e também de conexão de pessoas através da árvore genealógica hoje nós temos nosso aplicativo próprio onde nesse aplicativo ficam armazenados as informações dos teus entes queridos ou as tuas informações mesmo em vida você pode deixar ali tua ficha médica garantindo que os teus desejos sejam atendidos quando você faltar ah eu quero doar eu quero ser doador de órgãos sou doador de órgãos tá mas quem sabe disso onde é que tá ah meu tipo sanguíneo vejo muitas clínicas usando de influencers pra colocarem no instagram que eles precisam de sangue pra doar então por que não criar um perfil na genealógica e deixar ali o teu tipo sanguíneo e que você é doador toda a tua tua saúde declarada ali né então você que tá vivo deixando teu legado também ali o material alguma coisa tua e pras pessoas que já faltaram já partiram você pode trazer essas pessoas de volta pro teu meio pra vida pra que os teus filhos teus netos os bisnetos tenham acesso a isso então nós temos nosso aplicativo próprio e os produtos que são os QR codes que você pode ter tem clientes que tem na sala ou guardado em casa né pra passar esse aqui a gente chama de estojo geração milenar ou seja vai passar de geração após geração claro que a tecnologia vai avançando vai mudando mas hoje a tecnologia do QR code no Brasil ainda é novo por incrível que pareça né uma tecnologia que poucas pessoas sabem como funciona então é uma é como se fosse um código de barras bidimensional que você mira tua câmera ali e ele vai abrir umas informações põe na 3 aí então nós criamos a genealógica com a intenção de usar esse QR code pra você acessar a vida de uma pessoa lá no cemitério quando você for fazer uma visita pra um ente querido no dia de finados né tem pessoas que tem curiosidade em ir no cemitério então a genealógica que sana essa curiosidade quem nunca foi num cemitério e foi caçar o túmulo mais antigo pra ficar viajando pensando o que foi essa pessoa o que ela fez qual foi o impacto social que ela deixou no mundo quem são os filhos dela e agora a genealógica entrega tudo isso impacto social legado músicas favoritas brincadeiras da época tudo ali fica exposto ali claro a família escolhe se ela quer expor as coisas que ela quer expor também ela tem esse controle fotos de momentos marcantes daquela pessoa vídeos daquela pessoa interagindo em vida a geolocalização então ao nós ativarmos o QR Code lá no túmulo vai ter uma geolocalização de 20 quilômetros ou seja num raio de 20 quilômetros a gente consegue abrindo o aplicativo da genealógica encontrar aonde está essa pessoa então facilita muito uma solução pra cemitérios uma solução pra familiares que não sempre se perdem na hora de buscar o túmulo fazer uma homenagem pode ser feito as homenagens dentro do da nossa plataforma do aplicativo então a ideia é trazer pra vida novamente essas pessoas que já estão lá sendo esquecidas abandonadas muitas vezes no cemitério que nunca são mais tocadas como a gente falou lá no início a diferença entre herança e legado herança é aquilo que você deixa para as pessoas o legado é aquilo que você deixa nas pessoas então eu acredito muito que você tenha uma pessoa em especial na tua vida que deixou algo em você e muitas vezes você nem lembra disso e que muitas vezes você vai querer passar esse algo para os seus filhos e assim por diante e você acaba esquecendo e muitas informações do meu pai vai comigo e um né agora já está lá no túmulo dele também já tem o perfil dele então a intenção é essa fazer com que gere essa conexão entre pessoas que parentes que não se conhecem através da genealogia da árvore genealógica e que memórias sejam perpetuadas histórias sejam honradas porque toda história é importante como a gente acredita que as pessoas só morrem quando são esquecidas então a gente falou aqui de Jesus Cristo de Buda de várias personalidades que ainda estão vivas porque ainda são lembradas ainda são citadas são ainda tem os exemplos sendo seguidos né então todo mundo tem essa total esse direito de deixar um legado e esses legados serem seguidos né então eu quero que no meu QR Code tenha essa esse podcast lá pra que daqui 150 anos 300 anos 1000 anos alguém acesse e veja essa nossa conversa é verdade cara isso é muito foda eu acho que é legal até um podcast uma conversa uma de longo formato assim quanto tempo deu até agora então 3 horas diz muito né sobre o que a pessoa buscava naquele momento muito foda e pra você que quer saber mais aí pode nos chamar no direct lá da da genealógica ou pelo whatsapp 549 9679 3189 nós temos 3 planos séculum de século em latim milênio de milênio e o genealógico e família que daí você pode fazer até pra 5 parentes 5 pessoas e mais um pra você em vida ainda então são 3 planos você adquire é um investimento de uma taxa única uma taxa única de adesão né e depois 12 meses depois de carência você passa a pagar uma mensalidade pra nós podermos manter o teu perfil ativo pagando os custos da plataforma uma mensalidade de 10 reais por mês depois de um ano de carência então é é bem acessível e vai tá se tornando vai se tornar uma rede social nova nesse quesito de genealogia e de conexão com pessoas reais de vidas reais dignas de serem lembradas muito foda você tudo isso que a gente conversou aqui você costuma falar no seu instagram pessoal e tal costuma fazer lives ah é aí dentro do meu instagram pessoal arroba dog pedroso com dois oss no final lá tem várias horas centenas de mais de 100 horas de live lá e conteúdos então tá à disposição pra você que gosta de conhecimento né lá tem um pouco do conhecimento que eu busco transpassar então vou tá lá à disposição pra falar com você também estamos juntos é isso dog cara muito muito obrigado estamos juntos valeu gostei muito fico bem feliz em saber disso de verdade e é isso a gente vai ficando por aqui galera valeu até a próxima e tchau 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 Obrigado.